É Natal, é Natal, você tá bem? Tudo ótimo, e com você? Que moringa, hein, meu amigo? Que moringa que nós temos? Tão parecendo duendes. Eu falei que nós temos pra ser amigo, porque a dele tá muito maior do que a minha, né? Você tá bonito, hein? Você tá bem, Flávio? Tudo em paz, e você? Tudo ótimo. Gravado, tá, gente? Vamos assumir aqui. A gente faz sempre terça-feira ao vivasso, mas esse episódio é gravado. A gente tá gravando agora no mês de novembro. Não, outubro. A gente vai colocar esse episódio agora. Está indo ao ar, dia 26 de dezembro, Natal. Isso mesmo. Semana de Natal com Ano Novo, isso mesmo. Engraçado como a gente não consegue ter o... Só que eu tava gravando um pouco antes, aí você fala assim, deixa uma mensagem de Natal, é tão difícil, porque eu não tô no momento. Mas sabe que... Já começaram já, né? Os enfeites de Natal, né? Já tem lojas, tem já alguns shoppings que começaram já a enfeitar. Então, assim, já tá no clima. Porque antigamente a gente tinha aquele costume de dezembro, né? É a época de Natal. Hoje em dia não mais. Hoje em outubro já começam já. O comércio... Você conhece o Papai Noel? Eu conheço um... De infância. Tem um pai de uma amiga que morava no prédio e ele é o Papai Noel há anos. E trampa com isso. Vive disso. Olha só. A regra é ter cabelo natural e barba natural. Natural. E ele vive disso, faz o shopping lá nos jardins que tem. E, cara, faz comercial e tudo. Uma parada séria. Só não pode pôr uma criança no colo. Que é importante, acho também, né? Bacana, bacana. Sei lá. Não sei se... É. A Tara. O mundo é tarado. Ah, então. Inocente, mas não sei até que ponto, cara. Porque meu filho, eu lembro que eu filmava ele tinha seis, oito meses. E todo mundo fala, meia, eu fico esperto. Tem pedófilo. Vende essas imagens aí. Fala, porra. É. A internet é terra de ninguém. Isso mesmo. É, eu tenho medo. Não sei. Uma reflexão de Natal. Muito bem. Boa. E tem que ver aquele filme também. Não vi ainda. Você viu lá o da... O que a gente falou lá? Dos meninos da escravidão lá. Da escravidão? Qual? É. Alguém sabe ele? Qual o nome? Som da Liberdade. Som da Liberdade. Ah, o Som da Liberdade. O convidado viu? Não. Não viu ainda. É, mas estão falando ele. Sabe que eu vi... Eu não vi, mas eu li algumas críticas e muitas pessoas falam que não é tudo isso, não. Aliás, eu li um crítico... Aliás... Não, mas peraí. Não é tudo isso o filme ou a história? Os dois, na verdade. Aliás, aquele crítico que nós gostamos do Meus Dois Centavos, né? O Tiago Belotti, ele falou que é uma boa história com péssimas atuações. Não, não, não. Mas peraí. O filme falaram que é ruim a parte técnica, mas eu acho que a história é muito... É, a história... Porque a história é real. Então por isso que ela te pega. Mas ela é mal contada porque o elenco não convence. Entendeu? É. Por isso. Mas tem. Tem muita coisa. Tem escravidão de criança. A irmã do Vitor Belfort até hoje, velho. 20 anos não acha a moeda. Pois é. Fala. Que agora vai ter um documentário, inclusive, né? É. Pois é. Então imagina aí, sei lá, tráfico de mulheres, né? Pode ter prostituído a mulher, escravizado, órgãos, né? Exatamente. Com a pena. Muito bem. Bom, gente, antes da gente começar e mostrar aqui o nosso convidado, falando pra caramba, né? Natal, estamos assim nesse clima. Vamos falar dos patrocinadores. Por favor, joga na tela, moleque. Canil Recanto do Léo. Tchum, tchum. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Ednet. Valeu, Sidney. É a maior feira de filhotes de São Paulo, ali em Buguaçu. Tamo junto. Tem muitos filhotes. E são especialistas em o quê, Flapermelo? Em canicorso italiano. O que é isso? É aquele cachorrinho que vem pequenininho, aí ele vai crescendo e de repente vira um cavalo. Aí você sai da casa e ele mora no seu lugar, porque é muito grande. E protege de verdade a casa. Exatamente. Aliás, muitas pessoas perguntam, mas poxa, um canicorso, cão de guarda, eu tenho filhos, não tem problema. Ele é super dócil com a família. Ele só não é muito amigo de quem entra na sua casa. Um estranho que ele não está acostumado, realmente ele vai causar problemas. Com a família, com as crianças, é extremamente dócil. E é lindo demais, de verdade. Grandes parceiros aqui, conheçam. Todo final de semana tem a feira, tá bem? Tem várias raças, não só o canicorso, mas tem raças menores e tal, para vocês conhecerem. Tudo com pedigree, atestado, entregue, assinado em nome do tutor. Eles comem ração de nível a mais. Vivem melhor do que a gente, saibam disso. Ambulatório, veterinário, tem tudo, tá bom? Então, Carinho Recanto do Léo, sigam no Instagram, QR Code tá na tela, já vai lá. Fala que viu aqui, manda no direct, pode tudo. A gente teve uma promoção aqui, uma promoção num sorteio, tal, de um bichinho. No momento não teremos, mas você mandando, você ajuda a gente, falam, pô, a audiência tá assídua, né? E quem sabe você não ganha um desconto no seu cachorro, vamos ligar pra você. Exatamente. Muito bem? Show de bola. Agora, joga pra mim, por favor, mais um patrocinador Mix Conceito. Mix Conceito é uma loja gigante. Quantos mil metros quadrados? Nossa, 10 mil metros quadrados. O negócio é chique, é um nojo, um nojo. E lá vai os famosões, Boca Rosa, a Thelminha do BBB colou lá. O Fred dos Impedidos, que é lá, Carlos Alberto de Nóbrega, o Wolf Mar. Mano, é um bagulho, tô falando alguns, tá? Que me vieram na cabeça. Uma loja demais ali, na Raposo Tavares, KM 27,5, sentido Cotia, Granja Viana. E que loja? Peças assinadas, designers, se tiver um carro elétrico, lá tem o carregamento do carro. Então, agradecer também a Dona Marta, ao seu Carlos pela confiança, estamos sempre aqui, né? Então, obrigado, de verdade, né? Show de bola, vamos que vamos? Vamos que vamos. Muito bem, quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, o nosso convidado especial de Natal, que todo mundo vai assistir no próximo dia 26 de dezembro. Não, já é o dia. Já é o dia. Imagina que foi pro ar no dia 26, então hoje, dia 26, vocês estão vendo? Hoje, 26, A gravada estranha. A gente fica meio louco, mas beleza. Mas o importante é que é o nosso convidado especial de Natal, Fê. Esse nosso convidado é de Brasília e começou a cantar em bares e eventos aos 16 anos de idade. Alguns anos depois, dentre tantos, foi um dos cinco selecionados para integrar o grupo Bross. Cé, louco, só foi uma mulher. Agora as meninas vão gritar, isso mesmo. Após uma temporada de grande sucesso na música pop, tornou-se parte do grupo Os Traversos, um dos mais tradicionais do país, onde ficou por 15 anos. Além da vasta e bem-sucedida carreira musical, o nosso convidado também se aventurou no reality Power Couple Brasil 5. Hoje, com a gente no especial de Natal, Felipe Duarte. Aê! Rapaz, adorei essa apresentação. E aí, Felipe, beleza? Da hora? Boa, boa demais. Gostou? Gostou? Adorei. Dá quantos anos? 100, né? 15 anos de terapêutica. Tá cansado então, irmão. Pois é. Começou cedo, hein? Comecei cedo aí. Viajei muito fora do case também, né? Viajei fora do case. A bataria já... Ah tá, consegui jogar. Essa foi inédita, eu demorei. Fiquei um... É, porque vem a roda de pneu murcho. É, piada de música. Ah, de música sempre é essa. Na hora, beleza? Aquelas piadas internas. Mas é isso. Poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Obrigado demais, realmente. Show de bola. Já tem um tempinho já, né? Nessa trilha da música aí, ralando. No corre. No corre. E feliz pelo tudo que a gente conquistou, né? Enfim, com tanto esforço. É isso aí. Show de bola, filho. Show de bola. Show de bola mesmo. É a vida artística. Eu sempre gosto quando vem alguém aqui, independente de ser da música, ator, apresentador, quem ser jornalista. Porque não é fácil, né, velho? A galera acha que é só glórias e tal, mas, primeiro de tudo, eu tenho um trauma, porque eu trabalhei em bife infantil quando eu era moleque e todo mundo vivendo e eu já não tinha o meu fim de semana. Não tinha, mano. Ficava ali, roubava uns brigadeiros, chegava lá, tem brigadeiro. Puta ladrão, né? Ganhava uma merreca, velho. Mas compensava com o brigadeiro. Sem dúvida. Que é melhor que dinheiro. Enfiava na mala, uma loucura. Ganhava uma merreca. E isso era o pior. Mas eu já era moleque, tinha 16, 17 anos, juntei uma grana legal. Depois eu fui trabalhar em concessionária de carros. Fiquei 5 anos vendendo carro. Não tinha sábado e domingo. E chegou uma hora que a minha família falava assim pra mim, a gente nem te chamava mais porque a gente sabe que você não vai. E eu falava, não, mas eu tava de folga. Pois é. Eu tava de folga, velho. Como é que é isso pra você? Cara, é muito doido. Porque desde muito novo, eu morava em Brasília, eu era aquele cara que ficava ali no fundo da festa particular das famílias, fazendo uma roda de samba, esperando a carne chegar, o dono da festa mandar um... E vai mandar uma porção pra vocês aí. Fica tranquilo. Nunca chegava. Quando chegava era o resto da carne, o tom gelado, sabe? Aquelas coisas de... Começo, cara. Começo mesmo. É legal você estar falando porque eu acho que pra todas as áreas o começo ele é difícil, é penoso mesmo. E pra área artística, apesar de todo o glamour que envolve, é tão penoso quanto, né? Porque há o glamour, mas a realidade é muito diferente, né? Até pra quem hoje vive teoricamente no glamour, cara, tem hora que você tem que enfrentar uns perrengues e é muito importante essa casca, essa base que você faz no começo com as dificuldades pra depois, quando você precisar passar por algo parecido, você tem essa experiência de vida pra poder lidar bem. Há um tempo atrás eu vi quem, cara? Eu acho que foi o Wesley Safadão, ele foi fazer show em algum lugar aí no interior do Brasil e, cara, teve que comer uma marmita, era o que tinha na cidade, não sei o que. Achei incrível, cara. O cara sentou no chão e comeu uma marmita. Quantas marmitas você não deve ter comido? Não há demérito nenhum em comer uma marmita, sabe? E às vezes a gente olha a carreira artística com essa ótica do luxo, né? Dependendo do tamanho do artista, até porque é uma roda gigante, mas no momento que ele tá ali a gente talvez não imagina que... E às vezes é mais feliz no simples do que numa coisa mais... Ah, exuberante ou rica, né, cara? E eu acho que é importante a gente ter passado esses perrengues aí. Eu passei vários, montei muito palco, carreguei muito instrumento, carrego até onde se precisar, eu tomei muito choque. E equipamento com instalação precária, sabe? Já... Pô, já troquei... Já toquei pra ganhar uma coca e um salgado e nisso aí eu nunca tava nas fotos das festas, não tive viagem de formatura. Troquei minha viagem de formatura de final de ano, sabe aquela pra Porto Seguro, que é a viagem da do sonho? Você é formaturista, todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu morava em Brasília, é a mesma coisa. Cara, eu me lembro de não ter ido pra tocar num churrasco. Cara, que mudou a minha vida. Eu não fiquei nem mais rico, nem mais pobre, não fiquei mais famoso, nem... Não mudou nada, mas na minha cabeça, eu acho engraçado falar disso, porque quando eu comecei em Brasília, na minha cabeça eu era já o Alexandre Pires, né? Tipo, meu, minha imagem, né? Minha imagem? Por favor, arruma a roupa aí, cara. Pô, hoje à noite, vamos vestido de quê? Eu já era sempre um cara muito... Porque eu me espelhava nos meus ídolos e já me cobrava muito cedo. Tipo, uma cobrança que às vezes não fazia o menor sentido, né? Cara, vai viver, vai se divertir, calma. Mas eu sempre fui já muito encanado com isso e tentar oferecer o melhor que eu podia dentro da minha realidade. E isso envolvia também abdicar de muitas coisas, né? Que a gente... Que eu adoraria ter feito e não fazia. Por exemplo, pô, churrasco, uma festa. Não, a noite eu tenho que tocar. Pô, fica aí mais um pouco. Não, cara, você ia tocar numa coisa que é uma construção, é um começo, é um tijolinho. A jornada, né? Só que numa dessas, cara, você ia, você ficava no canto tomando aguinha, não pode dar uma gargalhada, não pode tomar um gelado, não pode se divertir, não pode, entendeu? Então, o começo é desse jeito aí mesmo. E o começo, não só, acredito que essa, a minha história é a história de milhões, milhões de músicos aí no Brasil se bobear no mundo, é isso aí mesmo. Começa desse jeito, a gente montando, carregando nosso instrumento e abrindo mão de um monte de coisa e abrindo mão de estar com a família, com os amigos, de coisas que pra gente são realmente importantes que não voltam mais, mas em busca de construir um sonho que você tem, né? Eu, por exemplo, não vi minhas filhas nascer, cara, me arrependo demais. Achei engraçado quem fala, pô, não me arrependo de nada, cara, me arrependo de coisa pra cacete, me arrependo de coisa pra caramba, cara, não vi minhas duas filhas nascer pra tocar, pra fazer um playback pra uma rádio, tipo, que se eu não for lá e não pagar o jabá, eles não tocam minha música. Sim. Você entendeu? E eu deixei de viver um negócio que não volta. As duas? As duas. A outra eu tava fazendo show de fato, a gente fez um carnaval aqui em São Paulo, então a gente tinha alguns shows pra prefeitura, show praça pública, show em boate, e montou um roteiro realmente impossibilitou de eu viajar. Mas a minha segunda, eu já tinha, eu falei, cara, eu não vou passar por isso de novo. Comprei passagem, deixei tudo certinho, a bolsa da minha esposa estourou, meu avô era de tarde, ela foi, deu a luz de manhã. Mas, pô, eu deixei de estar lá, já era pra eu ter ido, não, tem que fazer o playback lá, porque a rádio, a rádio é parceira, só que depois o mundo faz assim, quando você bate na porta dos caras, ninguém vai lembrar o que você fez, o que você abdicou lá. É uma outra parada, uma outra negociação, então, pô, me arrependo. Valeu de nada não ter acompanhado minha filha nascer pra fazer aquele show em específico, porque, cara, o mundo girou, os dias passaram, e quando eu voltei lá pra me ajudar, sabe como é que é, né? Você fala, não é bem por aí. Não lembra. Então, vamos ver alguma coisa aí, né? Você fala... Caraca, é porque pra você... É legal de você falar isso. Eu tô te dando, não é uma lamúria, não, tô só te dando um exemplo de coisas que, cara, são coisas que não voltam mais. O que você quer? Mano, eu quero muito. Então, tem que abrir mão de... Mas, hoje em dia, minha cabeça já mudou bastante. Principalmente depois que eu comecei a fazer carreira solo, minha cabeça deu um... É, mão mudada. Vamos falar disso. Mas, assim, que, por exemplo, a gente tá gravando agora pra ir ao ar um dia que tá hoje, aqui em dezembro, e a minha filha ainda não nasceu, né? Mas, assim, quem tá vendo agora já nasceu. Se você for no Instagram, agora vai ver lá a gente tudo colheira, morto nesse momento. Agora eu tô feliz. Agora, a realidade, se você for ver no Instagram, deve estar morto, com certeza, com sono. E minha esposa cheirando a leite, com certeza. Vai feliz, hein? Feliz, com certeza. Mas, assim, sabe? Antes de... Não nasceu ainda, né? Enquanto eu estou gravando aqui. E eu falei esses dias pra minha esposa. Falei, deixa eu falar uma bagulhinha que você é uma cesárea, hein? Meti essa pra ela. Porque, fim de semana, eu trabalho muito com apresentador e evento e tal. E, cara, não tem como deixar na mão uma equipe de gravação. Falar, puta, estourou a boca. Hoje é o dia for mês. Puta, gravo. Tô largando todo mundo aí. Porque a gente sabe que envolve uma galera, envolve dinheiro, uma grana, produção, todo mundo. E eu tenho até um caso do meu filho que nasceu. Quando ele nasceu, eu tava lá no hospital. Viramos à noite, eu tinha gravado nos comerciais pro Banco do Brasil. De manhã me ligou a produtora e falou, você tá chegando? Nove da manhã, nove e meia. Falei, eu? Chegando? Mano, tinha dormido mal a primeira noite, cabaço, com moleque chorando, morto. Você tá chegando? Falei, chegando. Não, a gente tem uma gravação, a segunda diária de Banco do Brasil. Falei, nossa, eu não tô sabendo. A agência não me avisou. Cara, eu larguei e no segundo dia fui gravar a Banco do Brasil. Essa agência me mandou um buquê de flores com pedido de desculpa, tal, agência de ator e tal. E aí foi no dia seguinte, mas eu falei, se fosse no dia, e se fosse, eu ia me arrepender, porque hoje eu penso muito nisso. E eu falei pra minha esposa da César, porque eu tô com medo de ter que ter essa decisão, mas você me falando aqui, tá claro que eu acho que eu tenho que falar. Foda-se a gravação. É, cara, com a cabeça que eu tenho hoje, eu te falo assim, se você puder, vai ver teu filho nascer, cara. Vai ver tua filha nascer. Nada que vá. Quem não volta. Não volta. Não volta. Quem não entender isso aí, tá morto por dentro. Sinceramente. Perfeito. Tá morto. É um filho, irmão. É um pedaço seu. Essas coisas que você vai fazer vão em volta. O teu filho vai ficar pra sempre no mundo. É um negócio, cara, eu queria muito ter visto minhas filhas nascer. Me arrependo demais, mas, cara, é que lance. É a decisão que eu tinha que tomar. Na época, eu fazia parte de um grupo, tudo tinha que ser votado. Quando não era, eu não era na maioria das escolhas, das votações, porque eu tinha uma cabeça um pouco diferente, talvez pra algumas coisas. Qual grupo que você tava na época? Travesso. Travesso. Então, tipo, cara, aí você bate o pé e é um, dois, três de bico, você fica, puta, mas como é convívio, né, cara? Mas... E casamento, né? Casamento. E com uma galera, não é só, não é dupla sertaneja. Grupo. isso hoje é o que eu te falei, isso hoje me leva a estar fazendo o que eu tô fazendo, carreira solo, porque, às vezes, dependendo das pessoas, assim, às vezes não entendem o que a gente vai falar, né? Quando vê um artista fazendo carreira solo, saindo de um grupo, tem muita gente que tem aquela visão besta, né? Acho mesquinha, egoísta, de pensar que, ah, dinheiro, é o dinheiro, só quer dinheiro, não sei o quê. Não, não é, cara. que eu vivi dois, eu fiquei dois anos no Brose, 15 anos travessos, tenho 42. Desses 42, 17 trabalhando em grupo. Cara, eu dei 17 anos da minha vida pra projetos em grupo, onde, cara, eu tava mil e um por cento, porque eu não entro pra perder. Então, minha vida, meu foco total naquilo. Cara, eu preciso correr atrás de construir a minha própria história, né? Correr atrás dos meus projetos também pessoais, enquanto eu tenho saúde, tô novo, você ainda tem pique, entendeu? Então, isso foi uma das coisas que me motivou a sair dos travessos em 2020, no final de 2020, no meio da pandemia. Pandemia. Foi bom, 100% surra. 100% surra. Mas eu já tinha vontade de fazer isso, no mínimo uns 4 anos. Eu ia sair dos travessos em 2016, e aí fui protelando, protelando, tipo, todo começo do ano a gente fazia uma reunião de planejamento, e eu falava, beleza, mas, bora, então tá. É isso mesmo que vai acontecer? Aí o escritório, é isso que a gente vai fazer? Eu falava, beleza, beleza. Chegava no final, deu no pensamento, não tem nada do que a gente falou. Pois é, a gente olha pra trás, vamos pra mais um ano. Mas agora vai fazer? Não, mas o que eram essas coisas que te frustravam ao ponto de você querer sair? Cara, assim, a gestão de carreira é um pouco complicada, e grupo é complicado também, né? Eu faço essa minha culpa porque são muitas cabeças, então se você não tem, às vezes, uma hierarquia muito clara, a coisa tende a bater cabeça. Só que às vezes pra você ter essa hierarquia tão clara assim, você vai às vezes deixar o outro contrariado, você vai, é gestão de pessoa, pisar em ovos. E de 2016 pra frente, eu fiz uma turnê de 20 anos com o Rodriguinho, nos travessos, muito legal. Quando o Rodrigo saiu, eu já praticamente já tinha decidido sair junto, né? Só que aí aconteceram algumas coisas que eu falei, não, cara, então vamos embora, é isso mesmo que vai acontecer, vamos pra cima, então dessa forma que a gente tá conversando aqui agora, vamos ir. E todo ano era isso, vamos gravar uma parada nova, bora, e vamos lançar, e vamos trazer um investimento, não sei o que. Quando chegou na pandemia, e aí eu fazia esse exercício de autoanálise todo final de ano, quando chegou na pandemia, em casa, sem show, sem nada, aí eu olhei pra minha vida, fiz uma conta rápida, assim, de quantos anos eu levei pra estar onde eu tava. Se eu ia ter idade, pique pra eu levar os mesmos tantos de anos em carreira solo, eu falei, não, cara, carreira solo tem que correr agora tipo um speed, né, então não tenho mais tempo a perder, eu acho que, eu também acredito que eu já, 15 anos, cara, os meus amigos dentro do samba que eu pude fazer, todos eles, quando eu falei, cara, eu acho que eu vou sair, foi unânime, cara, quantos anos você tava? 15 anos? 15 anos? Cara, não, cara, é muito tempo, né, eu falei, pô, é muito tempo, né. Mas passou muito rápido, né? Eles falavam pra você não sair ou sair? Os meus amigos mais próximos artistas, assim, do meio, todos falaram, cara, não, você, pô, é, acho que é justo com você, né, cara, poxa, você contribuiu o que você podia, você fez o que você podia, dentro das possibilidades da banda, das suas possibilidades, eu acho que é, é, honesto contigo, né, aí eu falei, puta, e eu, e eu te teimoso, protelei, né, talvez, eu acredito muito que as coisas são do jeito que aconteceram mesmo, e Deus sabe o que faz, mas, eu acho que eu, eu protelei muito a minha saída dos travessos, no caso, me arrependo também, deveria ter saído antes pra ter tido mais pique, pra correr atrás das minhas coisas, talvez de uma outra maneira, mas, ao mesmo tempo, é, tá tudo certo, eu me sinto, cara, revigorado pra caramba, pra fazer meu som com a minha personalidade, com a minha cara, e os desafios que vierem, vambora, e você compõe também, com a cabeça que eu tenho hoje, tipo, já, compõe também, escrevo também, então, tem outras pessoas, isso, tem outras pessoas também que, que, compartilham das suas ideias, né, das suas letras, daquilo que você tá sentindo, né, então, isso é bacana também, porque, às vezes, a gente vê uma música e fala, nossa, que música maravilhosa, aquele cantor é sensacional, mas ele só interpreta, quer dizer, ele só verbaliza, às vezes nem interpreta, né, tipo, a canção mesmo é do compositor, e no Brasil, não se dá muito valor ao compositor, né, porque muita gente ama uma música e não sabe, acho que aquela música é daquele cantor, não sabe quem foi quem escreveu aquela música. Os cantores que entendem isso, sempre falam, quando vão cantar, ah, essa música é do Felipe Duarte, ah, essa música é linda, que é do Ed Mota, que é Vete Sangalo, eu lembro que o, eu era moleque, o jeito moleque tinha uma música, que essa música é linda, o Amor é Instrumento, na Amazônia, Ed Mota, e Vete Sangalo, eu falo, mano, ele me marcou, porque é muito louco, o amor, e ele falava, falou isso daí, me marcou, os caras que vão no Raul Gil, eu lembro que sempre falavam os jurados, acho que o, o velho que morreu lá, Messias, Messias, eu falei, essa música é linda, do autor e tal, fala sempre o cantor, ele cobrava, ele cobrava, é verdade, e eu acho que é mais um mercado, além de tudo, se acontecer cantor, virou um baita mercado hoje em dia, virou um comércio, dá uma puta de uma grana, dá, porque o Vitor, do Vitor e Léo, está voando, eu não sei se mais, mas na época ele era fera, o Sorocaba compunha muito, quem é? São direitos autorais, eu não sei mais como é que está isso, essa tabela, das maiores, as maiores arrecadações no Brasil, em termos de direitos autorais, não sei como é que está, mas esses que você citou, são feras aí, são caras já renomados, desse lance de escrever, de compor, mas virou um mercado, eu acho super justo, vou te confessar, isso também é uma das coisas que mudou na minha cabeça, dos anos para cá, enxergar o meu trabalho, esse lado do meu trabalho, também como um braço do meu trabalho, da minha carreira, quando é um artista novo que está começando, eu tendo a não fazer qualquer tipo de cobrança, no sentido de liberar, o direito de gravar a música, mas dependendo de quem for, assim, eu acho muito justo, eu cobrar, sabe, e eu aprendi isso muito com os meus amigos sertanejos, cara, o comércio no sertanejo é um comércio mesmo, o contrato, tem a liberação, onde eu te libero para gravar a minha música, e tem a exclusividade, onde eu te cedo a música por um contrato de um tempo, tipo um ano, dois anos, e isso implica em valores diferentes, sabe, e cara, tem gente aí que cobra 30 pau para autorizar você a gravar a música, 25, 18, 25, 3, 8, mas é alguma coisa, e a minha cabeça hoje em dia, ela vai muito nesse sentido, porque cara, é um trampo, e a música, cara, a música, ela é quem motivou toda a estrutura acontecer, entendeu, se não houvesse a música, não teria por que o produtor musical ter recebido um telefonema do artista, eu quero gravar essa música, aí o produtor liga para os músicos, aí o produtor ganha, o músico ganha, o estúdio ganha, o estacionamento lá do estúdio ganha, entendeu, todo mundo ganha, e o compositor, não havia muito essa parada do compositor, ganhar, né, pô, vou cobrar para... Mas não era assim? Não era. Não era, não. Até porque assim, na minha visão, eu sou de uma outra geração, eu era muito romântica nesse aspecto, com essa visão romântica da parada, cara, é um prazer imenso alguém gravar a música sua, cara, é uma felicidade, bicho, sabe, é uma vitória, que loucura, escrever essa parada sozinho de madrugada para não acordar ninguém aqui. Mano, daqui a pouco está todo mundo cantando numa arena, assim, é muito foda. Primeiro lugar na rádio. Sim, pô, é demais, A mais pedida da semana. é uma sensação indescritível, cara, é tipo, velho, você pagaria, né, eu deixo um gol, eu pagaria para a música, mas, ao mesmo tempo, cara, a gente vive dos direitos autorais também, né, e eu aprendi a enxergar isso como um trabalho há pouco tempo atrás, e hoje, eu já trabalho com esse lance de cobrar também, porque, cara, para mim faz todo sentido, não tem, aliás, não há sentido nenhum em você ter todo o investimento para poder pagar rádio, pagar estúdio, pagar produtor, pagar a porra toda, e a música, cara, mudou sua vida, eu não recebi nada, eu vou receber, se a música tocar no rádio, se, não, cara, mas até a música tocar assim, e quantas vezes as pessoas gravam, por exemplo, um EP, e não trabalha só a música, só a música está ali no EP, animal, só que todo mundo que gravou aquele EP, aquela faixa, ganhou, e eu não, e você não ganhou, porque a música não foi lançada oficialmente, quando eu digo eu, não, o compositor não, o compositor, sim, e aí, e aí que está a injustiça, ao meu ver, entendeu, porque sem a música, ninguém tinha que sair de casa, essa grana não tinha entrado no bolso de ninguém, mas de quanto tempo para cá você entendeu que isso era profissão? Ah, uns três anos, é mesmo, caralho, faz pouco tempo, faz pouco tempo mesmo, porque, ele deu muito dinheiro, na pandemia, então, foi aquela reflexão que ele fez na pandemia, não, na pandemia, porque na pandemia eu fui para Goiás, a gente foi para Goiás, para a casa dos meus sogros, e ficamos lá, um ano e meio, eu fiquei um ano e meio sem trabalhar na pandemia, sem fazer shows, e a fonte secou total, não pinha nada, só as composições, só os direitos autorais, só os direitos autorais, deve ser muito louco, graças a Deus os direitos autorais, por isso que eu sou, cara, eu sou muito grato a Deus, pela mesma semana, eu posto alguma música minha nos stories, aí agradeço e tudo, porque, cara, os direitos autorais, eles me salvaram em diversas fases da minha vida, você recebe muito pedido de música? Recebo, faz tipo sob medida? Não, sob medida eu não consigo, é? É, eu assinei um contrato com ação livre, de exclusividade, para a escrita, para compor, e aí, o meu amigo dentro dação livre falou, cara, vou começar a te mandar as sinopse, das novelas, sinopse? Sim, sinopse. Dos personagens, quem sabe você não consegue escrever, aí uma trilha, não sei o que, alguma coisa, eu te mando até antes, o que você acha? Falei, cara, não vai adiantar, eu não consigo dessa maneira, mas tem gente que consegue, eu acho incrível, né? Mas você tira de onde a ideia? É o que vem. É o que vem. Sabe o que eu vi você cantar na vez? Eu fico buscando às vezes um papo que eu não falei, sabe? Eu estou muito nessa, nas últimas coisas que eu escrevi. E isso, isso tem sido bom ou ruim, bom e ruim, porque às vezes me dá um bloqueio, puta, de novo, estou falando uma coisa, está parecido, não sei o que, aí eu largo de mão, não, aí fica um tempo sem escrever. Sem escrever. É mais difícil compor a letra, ou encontrar a melodia para aquela letra? Para mim é a letra. A letra? É. A melodia sai fácil. A melodia sai mais fácil. E eu sou muito, é cíclico, tem dia que tem semana que eu faço quatro músicas, tem dia que eu faço duas, três e fico cinco meses sem tocar, sem pegar no violão para isso. Cara, mas você, quando você vai compor, você não, sem querer, você vê que você está imitando a de alguém, porque é inconsciente. Sim, sim. Fala, mano, está tirando, eu ouvi essa merda hoje no ar, estou fazendo igual, nem liguei, a mesma palavra. Já aconteceu. Não diga a palavra, mas a melodia. A melodia. É. Porque tem uma época que eu tinha, eu tenho uma música de moleque assim, e eu percebi, acabava assim, falando, mano, eu imitei certinho uma música, sei lá, que eu gostava da LS Jack. Sim. Ah, mas as músicas, claro, elas são diferentes, precisam ser, mas elas lembram, né? Às vezes, não tem como, sem querer. Sem querer. É, gente, assim, eu com toda a humildade do mundo falando pra vocês, meu, eu me acho assim, um cara, meu Deus, que loucura, que compositor, sinceramente, não me acho. O que eu vejo em mim, é que eu tenho personalidade na minha parada. Eu tenho personalidade no som que eu faço. Eu tenho um jeito de fazer o meu som, é isso. Aí, se é bom, se é outra coisa, mas eu acho, mas eu não, porque eu tenho os meus, perto dos meus ídolos, a minha obra, assim, cara, eu fico vendo e falo, meu, que letra, como é que eu não pensei escrever isso? Ah, tem muita gente, tem muita gente da antiga que eu admiro demais, tipo, Diavante, Pauta e Veloso, pra citar dois, assim, que são letristas que eu falo, cara, que louco, que sacada, Lauta e Veloso, pro popular, assim, trazendo mais pra dentro do samba, é o mais, assim, sabe? E tem uma galera da nova geração, que é incrível também, que escreve demais, né? Tanto no sertanejo, quanto no samba, assim, que são os que eu acompanho mais, sabe? E tem uma galera boa demais, aí no sertanejo tem o Deângelo, tem o Tales Lessa, tem o Gabriel Agra, que é um grande parceiro também, da família da gente, no samba tem o BG, tem o Rodrigo Oliveira, tem o Tiaguinho, tem o Danco, tem muita gente boa, tem muita gente boa. E antes de começar aqui, ele tava meio agoniado, posso falar o cantor? Não, pode falar? Não, não pode, ou pode, ou que você tava mandando, porque ele falou, meu, tô meio aqui, desculpa, pode, ele falou, não, eu tenho que mandar, o Suel vai fechar o novo álbum dele aqui, e eu preciso mandar pra ver se eu entro, e ele tava falando isso, é uma grande venda, né, moleque? Tipo, porque eu, né, eu só sinto também, alguém fala, manda aí o orçamento, e eu fico desesperado, não, não, é eventinho, pai, não, para tudo rápido, me dá cinco minutos, é, é assim, então, pede, pum, é porque, às vezes, se você não mandar, pode parecer que você fez pouco caso, entendeu? Puta, eu prefiro mandar na hora, sabe, mandar, ou tão logo eu possa mandar já, pra mostrar interesse da minha parte também, valorizar o trabalho do cara, falar, cara, eu quero estar, pô, me dar essa oportunidade de me ouvir, entendeu? Até porque, como eu estava falando pra vocês, eu tenho essa, eu tenho essa, essa visão do meu próprio trabalho, entende? Eu faço música pra eu gravar, então, quando o outro artista grava, tipo, meu, caraca, o cara entendeu minha brisa, entendeu minha onda, porque a minha respiração já é feita pro meu som, pro meu trampo, pra minha coisa, pro seu timbre, pra minha onda, entendeu? Eu tenho uma música que se chama Até Ver Você, quem gravou foi o Tiaguinho, na verdade, quem gravou primeiro foi o Amsterdã, e depois o Tiaguinho, gravou, enfim, muitos outros artistas já gravaram depois, graças a Deus, e é uma música que eu fiz pro meu trabalho, que eu morria de ver, tô contando só uma curiosidade, é uma música que eu tinha vergonha de mostrar, porque eu achava que ninguém ia gostar daquilo, porque o refrão é uma gargalhada, então, qual que é a música, Cláudio? Te chama Até Ver Você, o refrão é, agora quem diz que o amor faz milagres, sou eu, mas se ele, ha, 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 o refrão é uma gargalhada, é demais, é uma brisa, você tinha vergonha, pô, claro, eu falava, ninguém vai entender isso, é que é uma risada, pô, é muito louco, e pegou por causa da risada, e eu não sei tocar minhas músicas, é uma outra curiosidade, e aí eu falei pra ele, ele falou, vai bloquear a nossa monetização, ele falou, mas eu sou o dono da música, toma, chupa, chupa mundo, é tipo isso, é uma gargalhada, ligada, ha, 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 mas fazer um ha, 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 é difícil, agora quem diz que o amor faz milagres, sou eu mais feliz, é tipo isso, tipo, não sei tocar, não sei tocar, o que eu vi em você, não sei, eu tô aqui agora tentando entender, só sei que foi demais pra mim, o amor não existia mais, até ver você, meu sorriso se abriu, sonhei, mesmo o dono da no tempo, tentando imaginar, tua pele acariciar assim, o amor se fez em mim, sem mais, por onde andou, pode tocar tudo? Claro, então, porque demorou, já me conhece, você é louco, você é louco, moça, olha o que o seu ha, ha, ha fez, tá vendo? Legal, né? Cara, essa música, eu tava assistindo um clipe do Rush, de madrugada, Moving Mountains, eu que tô assistindo o clipe, falei, meu, que música, essa música é demais, aí peguei o violão, fiquei tentando tocar a música, falei, puta, que loucura, que ideia desse cara, é, porque a música tem uma, eu vou fazer uma música maluca também, aí eu falo que eu não sei tocar minhas músicas, porque essa música é meio doida, ela modula, você canta num tom e tá tocando, claro que é o mesmo tom, você tá tocando uma nota, mas tá tocando... a melodiana é você que cria, você passa pra alguém, alguém te ajuda, eu que fiz tudo, ele cria a letra e depois a melodia, mas ela tem uma pegada de, de R&B junto, tem uma referência, bacana isso. E dessas músicas, qual que é a fatura a mais? Já tentei. Eu já tentei, porque essa daí também toca bacana, essa daí também é foda. Toca, essa tem, graças a Deus, tem um bom número de plays, de visualizações. Eu já tentei a que te deixa mais rico hoje, neste momento, neste combo. rico não, mas é a que mais... Você fatura mais como eu já tentei. A gente fatura. E a segunda? Pode ser, eu até me vou ser, Será Que Amor também vai muito bem. Será Que Amor? É. Uma que é minha e do Gabi também, que vai muito bem, tem muitos plays, tem muitos milhões de views, que é... Como é o nome, gente? Toca aí, toca aí. Desculpa, toca aí. Gente, como é que é que o Imagina Samba gravou? Suel gravou? Preciso zupar. Você que apaga o pagodeiro da mesa, vai. Eu não apagodeiro, eu curto, curto o Samba. Você curte? Até o final da entrevista eu vou lembrar. Você sabe uma que você tocou no seu Instagram e eu não conhecia, eu fui ver, e é boa. Vive na Farra. Vive na Farra. Eu sei que você nunca vai crescer. E o mano que canta, voz da hora, vive na Farra, uma voz doida. Ele faleceu, você sabe. Mentira. Mentira essa aqui. Ele morreu faz quanto tempo? Ele morreu na pandemia. Ele morreu não, ele morreu, eu estava no Power Couple. e você não sabe, essa música, ela é um sucesso no Rio Grande do Sul, em Pelotas, ele era de Pelotas. Eu fiz um show em Pelotas agora. Os traveses eram estourados em Pelotas, não era? É estourados. Meu trampo, o estado onde eu sou, assim, meu som, assim, ele tem uma identificação já muito consolidada, é o Rio Grande do Sul. Demais. Caramba. É. E Pelotas é uma cidade que a gente, é tão forte a ligação com aquela cidade ali, especificamente, claro que é com o estado, mas que a gente já chegou até a gravar um DVD lá, com os traveses. E esse cara era de lá, o Guilherme, ele tinha uma banda, se chamava assim, Antio Clima Samba Club. Isso. E aí, cara, eu fiz essa música para o meu trampo também, meu amigo, que é meu produtor, que chama Melo, ele começou a fazer produção também dessa banda, e me pediu música para o repertório deles, aí eu mandei essa, cara, eles gravaram, quando ele gravou, eu falei, mano, mas aquele negócio, eu falei, caraca, mas eu que queria gravar essa música. Era ele. Era ele. Aí, cara, mas ficou incrível, ele tinha um timbre de voz tão lindo. Tinha, cara? Onde que eu vou chegar? Eu estava no Power Cup, ele faleceu, ele teve um, acho que ele teve um mau súbito, uma parada assim. Mas foi do Covid? Não. Não, foi da... Cara, aí eu prometi para mim mesmo, não vou deixar o trampo morrer, né, cara, que eles, cara, eles iam muito bem no sul, já com o trabalho já expandindo, Neymar fez vídeo ouvindo música dos caras, então, eu coloquei para mim, mas assim, mano, toda vez que eu vier, que eu for a Pelotas, que eu for, eu vou tocar essa música, eu vou falar o nome dele. Foi lá, imagino. Tem três semanas. Mano, eu começo a tocar, o povo canta de um jeito, o povo começa a chorar, se abraçando, aí eu começo a chorar em cima do palco, eu não consigo cantar, cara. Dá um nó na garganta de olhar as pessoas cantando, eu não consigo cantar, mas eu só puxo, aí eu falo ali o começo da próxima frase, e mano, a garganta dá um nó. Porque as pessoas pensam nele, né? É, as pessoas pensam nele. Não, ele lembra também do momento da vida delas, é porque música é momento, marca, né? E pela tristeza do cara, não vou ter falecido também, e grandão, cara forte, essa música é demais, por que você não grava ela? Eu tenho vontade de gravar um dia, sinceramente. Quando eu te vi, não foi esse vídeo de agora, faz tempo, e eu vi num show, eu falei, por que ele tá cantando esse bagulho aí? Tava a letra, foi, música da hora, é? Desculpa, vai ter que soltar agora. Eu sei que você nunca vai crescer, nem me levar a sério, deu pra perceber, só pensei em você, isso não é mistério, não, não, tô indo que já deu minha hora, já que acabou todo o respeito, você só me usa e joga fora, por isso eu vou embora, você caiu no meu conceito, Um dia você vai pagar tão caro, quando ficar claro, que eu não sou mais seu, e nesse dia vai cair a ficha, que ninguém te liga, querendo saber se você tá realmente bem, se você precisa de alguém, vai ver que a sua vida é tão vazia, vive na farra, mas não tem ninguém, mas não tem ninguém, você vive na farra, mas não tem ninguém, você é louco, você sabe que eu não fui do bróis, você é louco, adivinha estar lá, ainda bem que é aquele que canta pra gente, mas esses ou 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 é pensado, é pensado, porque é muito bom, porque funciona bacana, funciona, sempre funciona, sempre funciona, bacana, show de bola, agora eu queria saber de você, essa parada aí dos travessos, você ficou muito tempo lá, e também tem umas legais, é tarde de você, e aí você falando até na pandemia, eu lembro quando você falou que saiu, muita gente perguntava, por que você saiu, por que você, eu quero seguir meu momento e tal, e aí quando você tomou essa decisão, com a galera e tal, como é que ficou, mas eu queria saber mais o que é isso, aquele especial que vocês fizeram com o Rodriguinho, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida, psicologicamente falando, de quem é de fora, eu falei, mano, é guisticamente falando, porque o ser humano tem vaidade, e você era o cantor principal, de repente o cara volta, as músicas de você, você falou da rádio, eu não via tanto na rádio, de repente começou a tocar de novo na rádio, de repente, mano, aí chegou ele, então assim, me explica, como que é isso, dois caras que conduziam o bagulho, são dois assuntos legais, você falar, porque as pessoas tem um pouco isso, isso foi uma das coisas que me deu vontade de sair dos travessos também, falei, chega, não tenho mais saco pra aguentar, nego, me comparando, e eu não posso me defender, porque você não pode falar real, você sabe, não pode falar real de como funciona a música direito, você tem que, tudo é dinheiro, Naldo esses dias pra trás falou isso no podcast, pô, negão, você precisa entrar numa playlist, pra você estar nas mais tocadas do dia, tem, tem, há negociações que envolvem isso, você não pode falar, cara, então eu vivi muito tempo nos travessos, tomando pedrada, e não podia falar, gente, mas peraí, cara, você tá me comparando com os anos 2090 dos travessos, irmão, os caras eram gravadoras, viviam na Xuxa, viviam não sei aonde, a música tocava na rádio, porque alguém pagava, eu vivo uma outra realidade dentro da banda, você tá me comparando, parece que eu, eu não tenho capacidade de fazer o mesmo sucesso, mas não é bem assim, põe o mesmo dinheiro aqui, vamos ver, você não vai fazer o mesmo barulho, quem te comparava, só pra entender, a rádio? Não, rádio não, fãs, fãs, fãs e não fãs, haters, porque fã abraça mesmo, fala, mano, o cara tá na ruta, o cara é talentoso, o cara tem a parada dele, mas cara, quem não gosta, não gosta e vai achar uma maneira de te atingir, isso me encheu o saco, cara, sinceramente, não me atingia, tipo, ai, mas cara, você fica cansado de tentar explicar o inexplicável, porque você não tem jeito. E a real é que quanto tempo tinha os travesseiros, você ficou 15? Eu fiquei 15, eu fiquei mais tempo no travesse do que ele, só que ele surfou merecidamente junto com os caras, né, não tenho inveja disso jamais, pô, eles surfaram a fase áurea, tanto é que todos estão aí até hoje, né, os cantores das principais mandas de pagos nos anos 90, vivem até hoje em virtude do que eles plantaram lá, não é surfando, usufruindo, não, tipo assim, ah, tô sugando aqui, não, cara, vocês lutaram pra caramba por isso, então, é seu patrimônio, vai viver disso a vida inteira, tá certo. Eu entrei pra substituir o Rodrigo, mas eu não entrei pra ser o Rodrigo, eu entrei pra ser eu cantando os travessos, entendeu, e isso já foi uma coisa que já criou uma certa dificuldade pro meu lado, que tem gente que não entende, cara, não adianta, você vai explicar e não vai entender. Você acha que as pessoas não entenderam, por conta do Rodriguinho, tipo, ah, o Rodriguinho saiu, agora vai entrar uma pessoa que vai querer fazer que o Rodriguinho, fazia, mas não vai conseguir, por exemplo, ou você acha que as pessoas estranharam um cara vindo do Bross, que era um grupo extremamente pop, as duas coisas, pra cantar pagode. As duas coisas, eu tive que, eu tive que lutar nas duas frentes aí, provar o talento no caso, provar o talento, eu não gosto de falar que eu, eu não acho meio soberbo, dependendo assim, mas provar a capacidade de fazer o que eu me propus a fazer nessas duas frentes aí, e cara, 15 anos assim, você enche o saco, entendeu, cara? Por isso que eu te falei, eu não aguentei. Tirando o teu mérito. É, tipo, ah, não tem mérito, então. Ah, mas não tá tocando na rádio, aí você não consegue explicar pra pessoa por que não tá tocando, porque, cara, eu sempre fui um cara muito, eu tenho que ficar medindo minhas palavras aqui nesse momento, porque eu tô em viagem de dar um passo muito importante na minha carreira, cara, então eu não quero me prejudicar, depois de ter lutado tanto, sabe? Mas as coisas não são tão simples como as pessoas às vezes tendem a achar, entendeu? E eu vivi nos travessos uma parada muito zoada durante muito tempo, até eu amadurecer e entender isso, que era, cara, não, eu vou provar pras pessoas, eu vou provar, só que, cara, não depende de você, entendeu? Tem uma gestão por trás, então, cara, você tem que, se não houver um investimento, e aí agora pegando o gancho do que você falou, quando o Rodrigo voltou, o Rodrigo voltou com um investimento dentro da marca pra unir duas forças, Rodrigo e os travessos numa parada, uau, mega, tipo, comemoração aos 20 anos, então, quando aconteceu essa junção, veio um aporte que possibilitou a música ir pras rádios, entendeu? Entendi. Antes disso acontecer, não havia esse aporte, e eu não tocava na rádio, mas eu fazia 200 shows no ano. Não tem a dúvida. Entendeu? Então, tipo, isso ninguém via, e, cara, a gente trabalhava, trabalhava demais, ralava demais, era muito legal, lotava shows, a galera cantando tudo, gravando músicas novas, mas, infelizmente, não iam pra rádio, e naquela época, até o streaming não era como é hoje, entendeu? Não era como é hoje. Spotify, essas coisas, tava começando a nascer o embrião disso. Então, realmente, eu também entendo quem pensa, puta, mas cadê? Sumiu, tá morto. Não, cara, mas é que, pra gente brigar, em condições iguais, com quem fazia parte das programações de rádio, era uma grana que os traduores não tinham, porque a gente era uma banda independente, entendeu? Sim. E aí, cara, eu tava tomando cascudo e burduada, e ele entrou, entrou uma Sony, e não sei o que, a música tocou na rádio, agora, viu? Ele é ruim, mano, você fica aqui, né? Quer dizer, não foi ele, foi o investimento que veio. o talento dele somado ao Travessos, chamou a atenção de um grupo de investidores, que falou, cara, isso vai ser um negócio interessante, vamos fazer, aí trouxe uma gravadora, criou-se um projeto que possibilitou uma visibilidade maior pra marca e pra todos, foi muito bom, você entende? Mas não que estava morto, né? Porque 200 shows por ano. Não, tem um monte de artista, tinha uma lista de 10 artistas, aqui que você não vê na rádio, o cara não tem data. Mas é meio pré-julgamento, né? Com relação à música, porque a música, se você não toca na rádio, as pessoas acham que a banda ou o artista acabou. Sim. É igual, por exemplo, ator, você não faz novela na Globo, tá fazendo novela na SBT, o cara morreu, tá fazendo novela em Portugal, mas se não tá fazendo na Globo, não é mais ator. É estranho isso. É, assim, eu confesso que eu me enchi, sabe? Aí chegou na pandemia, juntou isso tudo, eu falei, ah, chega, chega, chega. Não, eu quero saber tua mente, na hora que você tá ali, no palco, sei lá, no palco, aquele show, porque eu já vi o vídeo, né? Então, assim, ele cantando, a galera pirando, você fala, caramba, tá, falando que eu sou um ser humano igual a você, tá? E aí você fala, mano, mas eu tô nesse bagulho 15 anos aqui, sei lá, era menos, O mano veio, tá cantando aqui, a galera pirando, como é que fica? Porque você tava com esse bagulho, e ele também, com certeza, com um negócio de, eu voltei pro meu lugar, é nóis, eu sou o cara, e vou ter que investimento na rádio, sei lá, tá? Tô falando internamente, me explica. Jogo de ego, né? É, não, assim, cara, do que eu convivi com o Rodrigo, nessa fase, ele não tinha essa cabeça assim, dessa maneira, não, sabe? eu sou muito advogado do diabo, cara, eu fico olhando, assim, a ótica dos dois lados, das coisas, sabe? A minha visão, e a visão de quem tá, igual quando você fez a pergunta, eu já entendi por que você tá perguntando isso, porque a sua ótica da parada, sem o conhecimento que eu posso trazer pra você, pra tentar mudar sua opinião, ela tem uma base, né, de por que acontecer. E o Rodrigo, quando ele entrou nos travessos, né, pra essa turnê de 20 anos, ele veio de 10 anos solo, cara, 10 anos ele mandando na vida dele, a hora que ele queria, eu saio a hora que eu quero, eu subo no palco do jeito que eu quero, com a roupa que eu quero, vou cantar o que eu quero, e veio trabalhar em grupo de novo. E não é fácil, né, pra ter que tomarmos decisões em conjunto, e votar, sabe, aquela coisa. E eu acho que em diversos momentos, ele foi muito legal comigo, sabe, de entender minha posição dentro da banda, de respeitar, até porque, assim, cara, é... sem falsa modéstia, mas, pô, ele não tinha do lado dele um cara que caiu de paraquedas dentro da banda, não, já tinha uma história também, se precisasse cantar, pode ligar meu microfone, que vai dar certo, se precisar escrever também, me dá um papel, uma caneta, que vai dar certo, você escreve, eu também escrevo, você tem músicas gravadas com, eu também tenho, você entendeu? Disco de platina e de ouro na parede, precisar, a gente também tem, então, tipo assim... Legal, né? Você entendeu? Então, eu acho que ele viu em mim, não um concorrente, cara, tipo, o cara, mano, o cara tá aqui pra somar comigo, então, vamos junto, entendeu? É, você tinha uma história, toda uma história, né? Isso eu tenho que ser bem explícito em falar assim, ele não viu em mim um cara pra concorrer com ele, claro que, cara, tinha uma aura de ir à volta dele, então, cara, os holofotes acabarem indo pra ele, nesse revival, nesse clima de revival, até eu entendia, sabe? Só que era uma coisa muito legal, que ele via em mim um cara, mano, o cara canta, irmão, o cara canta, agora vai lá e canta pra caralho, aí você vai lá e canta, entendeu? E o cara reconhece isso. você cantava pra caralho. Ele tinha essa parada, entendeu? Então, a gente teve os nossos problemas, a gente se desentendeu algumas vezes, mas tudo assim, coisa com relação ao trampo, hoje em dia isso tá superado, tá resolvido, já. Mas por conta das regras de uma banda, é isso? É, por coisa de banda, cara, decisões que tem que tomar, aí quando viu, já foi, não te consultou, ou, cara, uma coisa que, uma fala, às vezes, num momento que, cara, não era pra ter falado, não era pra ter poupado, a gente passar por isso, um comportamento, alguma coisa, coisa de banda, de estrada, de tour, assim, sabe? A gente, não vou mentir aqui que a gente não divergiu, porque isso virou público, assim, dentro do nosso meio, mas é legal falar que, cara, assim, a gente já se resolveu, sabe? Já passaram-se também muitos anos, e isso já foi, né? E eu olho com muito carinho pra essa fase, que, cara, esse DVD dos Travessos, ele é incrível, esse DVD de 20 anos, pra mim, é um dos melhores DVDs de pagode, da história. É top. Que som, diga assim, som e edição de imagens, não digo repertório, sabe? Longe dessa pretensão de falar que é um dos melhores, nesse sentido não, mas, cara, a qualidade do som, a qualidade das imagens, a edição de imagens, E você meteu o suspensório, né, pai? Meteu o suspensório, E suspensório, suspensório e terno de cortina, eterno feito de cortina, tem que respeitar, cara. Que bacana. Entendeu? Agostinho Carrara, pô. Agostinho Carrara, é verdade. Agora, voltando lá atrás um pouco, né? Eu li, me corrija, por favor, se eu estiver incorreto, que você ganhou um cavaquinho, né? E aí você aprendeu cavaquinho, e você começou depois, aos 16 anos, fazer show, né? Fazia festas, casamento, batizado, bares, etc, etc. E o que pouca gente sabe, é que você já era do samba, né? Já era do pagode. E aí, de repente, você me entra num grupo extremamente pop, né? Que teve um tempo curto, o Bross, mas foi um tempo necessário pra causar um frisson. Você tinha até muicano, velho. É. Porque fez parte da futura pop. Traíra, né? Exatamente. Você se ligou. Exatamente. E aí você acabou entrando pro Bross. Eram 35 mil, rapazes? 34? 36 mil. Então, era uma galera e você foi um dos cinco. Foi. Né? É gente, é gente. É gente, é gente. E como é que foi o seu tempo dentro do Bross? E como é que foi essa mudança, essa virada de chave, daquele cara que fazia shows em Brasília, cantando em bares, em festas, o pagodão, e de repente, entrar num mundo pop que é completamente diferente? Eu tive que aprender, né? Eu não tinha nada a ver com pop. Meu trabalho era pagode e axé. Eu cantava samba na noite, pagode, daqui a pouco meu show acabava com chiclete com banana, puxei em trio elétrico em Brasília, fazia carnaval de rua. E aí fui participar do Bross, cara, porque eu já tava desencanando de música, sabe? Já tinha... Olha, enchi o saco. Enchi o saco, essa parada não vai dar certo. Moro em Brasília, é maior panela do caramba, pra acontecer alguma coisa naquela época que você tinha que vir pra São Paulo, tentar a vida, assim, sabe? Falei, ah, meu, vou seguir na minha faculdade aqui de publicidade e propaganda, vou formar, vou ver o que eu faço. E aí um tio meu falou pra mim, cara, você viu pro concurso que vai ter na televisão lá? Falei, que concurso, tio? Aí ele foi falar, me mostrou a propaganda do concurso, e eu falei, ah, isso aí é tudo armado, isso aí é conversa fiada, isso aí é jogo de carta marcada, aquelas coisas que às vezes a gente também pensa por preconceito, né? Porque também há um histórico de grupos que a gente viu na televisão aí, com esse formato de boy band, que eu não sei se passaram por esse lance de ser um concurso, né? Um polegar, um dominó, então foi uma coisa montada, então eu na minha cabeça falei, ah, já devem saber que são os caras e estão fazendo isso aqui pra dar um, enfim. Um Miguel. Aí, cara, ele me convenceu, eu falei, tá bom, tio, eu vou mandar então, tinha que mandar uma foto e uma música, aí eu fui no estúdio, gravou uma música, mandei uma foto que eu já tinha. Mandou um samba. Não, eu cantei, não, eu cantei Ed Motta, colombina. Colombina, sim. Colombina. Colombina, o nosso diretor de corte, de corte pirou o Rafa, que sacou o que é toque. Você viu, né? Porque o, o, você sabia já que era pra ser um grupo pop? É, porque no comercial já dava a entender, tinha uns bonequinhos ali, o Rouge eram cinco bonequinhos, o Broz era seis bonequinhos. Pois é, e veio depois do Rouge, né? Exatamente. Já tinha o Rouge, que já tava, tipo, mudado a cabeça das pessoas. Como no comercial falava, é a maior banda pop masculina do Brasil, tinha alguma coisa assim, né? Eu já sabia que ia ser pop. E aí, o que acontece? Eu só ouvia pagode, e na minha casa só tocava samba, a não ser pela figura da minha mãe, que fazia a gente ouvir MPB pra caramba. E ela tinha os momentos dela de ouvir Michael Jackson, Steve Wonderson, que ela ama, e Cat Stevens, uns outros cantores assim, uma praia mais assim, mas nada pop atual, porque eu era o irmão mais velho, minha irmã mais nova tinha oito anos de idade, doze anos, não tinha despertado pra ouvir isso. Cara, aí vim participar do programa, do concurso, e fui ganhando, fui passando, fui passando, fui passando. Que era o Pop Stars, né? O programa do SBT. O Pop Stars do SBT. Aí fui passando das eliminatórias, quando eu vi, eu tava já ali na boca da parada pra... Pra entrar. Pra entrar. Aí eu fui atrás, né? Eu olhava pro lado, cara, os caras já totalmente pop, cabelo espertado, calça rasgada, e eu todo pagodeiro aqui, né? Tipo, cantando pagodeiro pra caramba. Tanto é que em uma eliminatória, eles falaram, ó, você precisa parar de imitar o Alexandre Pires. Ah, foi isso que você falou. Ah, entendi. Por isso que você falou, você acha que você era o Alexandre Pires de Brasília? Eu era o Alexandre Pires do Guaraba. Você já era o Ali de Brasília, é isso mesmo. E aí, pô, você tem que tentar encontrar a sua personalidade vocal, não sei o que. Aí eu fui ouvir NSYNC, fui ouvir Backstreet Boys, e é incrível. As referências pop daquela época. É, fui aprender ali, cara, e tive que rebolar pra conseguir me encaixar naquilo. E aí chegou um determinado momento dentro das eliminatórias que eu olhei pro lado e falei, ah, irmão, não é possível que eu não vou entrar aqui, cara. Já tinha o perfil, tinha o cabelo espetado, o japonês, o loiro, o negrão, o pop total, com óculos de aviadora. Falei, meu, tem que ter um branquinho, não é possível. Você olhava pro Rouge, tinha as meninas certinhas. Falei, ah, não, na vaga do branquinho ali baiano, sou eu, não é possível. Vaga do branquinho baiano é ótimo. Tem que ser eu. É porque o baiano, o jeito de brincar, é que os caras falavam que eu cantava axé o tempo inteiro, era piada interna nossa. É, você tinha uma outra pegada. Falei, meu, sou eu, sou eu, branquinho, branquinho, pra trazer o pagode baiano pro pop. E a vaga foi sua mesmo. E a gente achava que eram seis caras, né? ah, não eram seis. Então na minha cabeça, eram seis bonecos, na minha cabeça eu tinha, pô, não é possível, tem duas vagas, não é possível que eu vou morder uma vaguinha dessa. E aí, ficou uns cinco mesmo. E foi demais, cara, mudou minha vida, me abriu portas, foi incrível. Não, foi um fenômeno cultural, né? Foi, foi. Até hoje, né? As pessoas, né? Até hoje. E a Nububu parava, né? Não, completamente. Até hoje, as pessoas, mesmo 15 anos, né? Nos travessos, até hoje, acredito que alguém pare e fala assim, canta pra você. Sim, sim, sim. Sim, Sim, demais. Essa música, nos meus shows, atravessou gerações. silêncio, alguém grita, igual toca Raul, alguém grita lá do meio, sim, 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 aí eu já doizado. Porque não tem como, gente. Vou ter que cantar prometido. Mas a melhor, quando te abraço, essa é bonita, né? Quando escuta a tua... Essa é a melhor. Eu gosto de Amadeu. Você gosta? Eu tinha pavor de cantar Amadeu. Sério? Meu Deus, aquele trem apertando o saco da gente, jogando a gente pro alto, cara. Subindo, subindo. É porque era uma regravação, Amadeu, né? Você não sabe como aquilo era, o terror que era fazer aquilo na estrada. Você tá brincando, sério? Porque tinha que montar aquele negócio em segundos. Caramba. E tipo aí, meu, às vezes você ia, não deu tempo de prender direito, você ia só com uma perna aqui. E subia. E cantando a Vinada. Tinha alguma referência a essa montagem? Referência de quê? De onde veio essa parada? É, porque na verdade tinha, naquela época lá, foi muito famoso também, você falou de referência do NSYNC, né? Tinha, é verdade. O NSYNC tinha o Bye Bye Bye, que subia, que eles eram ventrílocos, na verdade, né? Legal pra caramba isso aí, né? Muito sensacional. Eles são, o clipe é como se fossem brinquedos. Eles são bonecos. São brinquedos, né? Isso, são brinquedos. Isso mesmo. Legal, né? E uma menina, né? Que comanda eles, assim mesmo. É, cara, assim, eu, da época do Bróz, eu lembro com muito carinho as coisas bacanas que a gente viveu, sendo bem sério. O Rock Goal foi uma das coisas mais legais que eu vivi dentro do Bróz. E vocês deitavam, né? A gente foi bicampeão. A gente foi bicampeão. Os dois anos que a gente participou, a gente foi campeão. É mesmo? É. E os caras eram ruins de bola? Os caras eram ruins. Era ruim. Era ruim demais. Quem joga uma bola, deita, né? Era ruim demais. Era bom demais ganhar deles. Porque os caras, que bancada inteira, tirando com a nossa cara, eles entre eles. Ah, não vamos perder pra esses maluquinhos aí, né? Chegou lá, deitou. É, porque eles achavam que a gente era tonto. Eles tudo de roupa de caveira. Então tá bom. Toma aí, caveira. Pega esse osso agora. Vamos lá. Vai lá buscar. Pega a passada aqui. Exatamente. E foram dois anos no Bróz. Foram dois anos, cara. Foram dois anos. Dois anos. E teve algum problema dentro do Bróz pra ter acabado? Na época. Porque a gente pergunta porque a Li Martins esteve aqui recentemente e ela contou algumas coisas, algumas histórias, né? Porque as pessoas acham que quando o cantor tá no palco, sorrindo, é tudo muito bom, todo mundo é feliz, não tem briga, não tem discussão. E ela revelou algumas coisas. Falou, gente, a gente, né? Todas nós somos seres humanos, né? Tem a fase de uma, a fase da outra. Tem briga e cinza, os bastidores. A fase que ela era baladeira, que as meninas acordam. É, que as meninas iam na casa delas buscar ela. Cadê você? E elas, tipo, dormindo, que chegou quatro horas da manhã da balada. Então cada uma tinha o seu momento. E tinham desavenças, né? Aconteceu também isso no Bross? Porque o Rouge demorou, ficou mais tempo do que o Bross, né? O Bross foi uma coisa astronômica, mas foi curta. Foi. Dois anos. Dois anos. Não, cara, eu não lembro, assim, de nada dentro do Bross, assim, de causar um racho, qualquer tipo de coisa que deixasse o nosso convívio ruim. Nessa época. Nessa época, não. Não. A gente tinha, sei lá, para de atrasar o arrombado. Tipo, pô, tá ferrando o Alemão, perdeu o voo. É, o homem é diferente. É, o homem é diferente. É diferente. A gente não chegou a ter um estresse, assim, muito grande. Um estresse. Ou de, pô, caramba, de ficar inviável conviver, entendeu? E a decisão de terminar... Por exemplo, o Matheus era um cara que já... Ele estava infeliz com a sonoridade da banda. Eu lembro dele infeliz com o que a gente passava com o escritório, né? Com a gestão que o escritório tinha na carreira da gente. Então ele já tinha vontade de sair. E aí foi uma das coisas que fez o Broz acabar também, porque ele tinha essa vontade de sair e aí ficou aquele negócio. Ele disse, tá bom, gente, ele sai. A gente vai fazer um concurso, então, de televisão para escolher o novo Broz, igual no Gugu. O que vocês acham? Eu falei, não, eu acho uma merda. Escolher o novo cantor do Broz no concurso de televisão no Gugu, meu irmão. Tipo a Loura do Tcham. É, a Persona, né? Tipo as Paquitas, né? Não, os vários. Não, os vários. Coitou muito. Aí ficou aquele negócio. Então vamos avaliar a viabilidade de continuar com quatro. E eu lembro da gente discutindo, pô, mas o Rude continuou com quatro aí, sei lá, mais dois anos. Continuou um tempo, né? O tempo continuou. Mas continuou, então na nossa cabeça, pô, se foi viável, será viável de novo. E aí acabou que eles decidiram terminar a banda, né? Quem terminou a banda foi o escritório, né? Foi a gravadora. Não a gravadora, mas o escritório ali foi uma coisa... Por que vocês teriam continuado? Dessa maneira, os quatro. Por que nós teríamos tentado continuar. Os quatro. É, porque o mercado pop estava bem mais difícil nessa época, né? A gravadora... A gravadora não, desculpa. A pirataria chegou pra arrebentar com tudo nessa época. E se ficou ruim, pra quem talvez tinha uma carreira mais longeva que a gente, imagina pra nós que tínhamos um hit, que é o Sim Sim Sim, a Prometida. A Prometida. E outras... Uma, se você não está aqui que tocou na rádio, mas não era hit. Aí depois entrou o outro disco, que é a música de trabalho, o Chitãozinho Chororo gravou também. Pô, tem uma também que eu... Vem pra minha vida. O clipe, o André, vamos fazer no bíceps. É isso aí. Vem pra minha vida. Não é? Não lembro. Chitãozinho Chororo gravou essa música também. Então, mas também tocou na rádio, mas não era um hit como Prometida, entendeu? Então, aí você pegava um KLB, uma porção de hits e artistas, né? Sandy e Junior. Imagina se os caras depois deram pausa nas suas carreiras, mesmo com um caminhão de sucesso que a gente, teoricamente, não deu tempo de construir ou não tinha, entendeu? Ficou difícil. E aí, eles decidiram terminar a banda. O que eu achei zoado assim mesmo, cara, eu tenho que ser sincero com você, cara. Eu falo isso pra todo mundo que toca nesse assunto do Broz. Eu, quando eu pego o bode de uma coisa, eu dou uma apagada, sabe, do meu HD, de algumas coisas assim, pra não ficar lembrando de coisa ruim. Entendi. Então, eu apago no meu HD. E algumas coisas assim, com relação ao que eu vivi no Broz, eu fiz questão de esquecer. Daquela época. Daquela época. Daquela época lá. É, daquela época. Porque, pô, eu acho que a gente foi muito mal gerido. O que fizeram com a gente quando terminou a banda foi muito mal feito, sabe? Eu acho que, sei lá, tapa nas costas e segue a vida aí pra alguém que... Te via. Né? Eu acho que foi muito... Causou tanto frisson, né? É, foi muito escroto assim com a gente, sabe? Caraca. Principalmente quando eles falaram pra gente que a banda ia acabar, mas a gente ainda tinha um monte de coletiva de imprensa pra fazer, um monte de show pra fazer e não podia falar. Não pode falar que a banda vai acabar, tá? Até o dia 2 de julho, por exemplo. Até o dia 2 de julho não pode falar que a banda vai acabar, porque é quando se encerra o contrato. Senão vai acontecer um bafafá aqui, não sei o quê, e os contratantes que já contrataram shows. Então até lá vocês se mantêm. Aí tipo assim, isso era em abril. Aí você vai fazer um show final de semana coletivo de imprensa e aí os projetos. Cara, a gente tá vindo com tudo agora, com trabalho novo, cheio de gás. A gente se olhava, cutucava embaixo da mesa. Porra, isso não se faz, cara. Entendeu? É enganar o público, né? Porra, enganar o público e botar a minha cara na rua. Você ficou de aviso breve, mentindo. Mentindo. É ótimo. Mentindo. Não seria mais honesto acabar? Acabou. Acabou, gente. Não quero mais. Ah, os caras vão fazer sei lá o quê. Deixa você seguir em paz. Não, vai acabar. E aí, pô, depois pra conseguir usar as músicas e usar o nome, cara, isso ia ser um embrólio danado. Tanto é que a gente falou, ah, deixa essa porra pra lá então. Pega esse nome aí e fica pra vocês aí. E agora o Broz voltou agora, né? E você ficou durante algum tempo nos travessos e participando do Broz? Não, eu fiz... Quando o Broz fez um... lançou um disco em comemoração, um EP, em comemoração aos 15 anos da banda, eu fazia parte dos travessos ainda. Eu arrumei uma confusão dentro dos travessos pra poder fazer parte desse EP, porque não existe você ser de duas bandas, cada uma de um gênero musical, né? É, isso que eu ia falar, completamente diferente, né? Então, assim, arrumei uma confusão dentro do meu universo. Alguém é o dono dos travessos ali dentro? Não, somos todos donos. Todos os donos. Você comentava hierarquia, falava, queria entender. Às vezes alguém levanta a mão e fala, sou... Não, hierarquia no sentido de, cara, era uma democracia, né? Tudo que a gente ia decidir a gente votava e a maioria vence. Ah, perfeito, perfeito. Só que, cara, às vezes, pô, a maioria vencia e aí eu não aceitava. Falaram, não, gente, pô, mas caraca, tá errado isso aí, vocês não estão vendo. Vamos botar de novo. Se você tentar, bota de novo. Acho que foi errado, mas de novo, vai, sai fora. Mas aí... É, pé no chão. Tem persona. Mas aí, deu treta nos travessos, mas no fim você fez as duas. Você cantou a música, você gravou a música, né? É, deu treta no sentido de, pô, ficou ruim pra mim, assim, ficou chato pra mim. E eu entendo os caras na época, mas... Tavam acontecendo outras coisas que me fizeram tomar essa decisão, entendeu? E aí eu falei, cara, vou lá gravar a CP, então, com vocês, com o Broz. E os caras vieram pra São Paulo e ficou todo mundo lá em casa e sessão de foto, a gente se ajudou nas roupas ali e tal. E, pô, a gente chegou a fazer uma apresentação num hotel aqui em São Paulo pra um... Um meet and greet, não sei o quê e tudo. Eu participei dessa parada toda, mas aquilo me trouxe tanta dor de cabeça, cara. E, mais uma vez, que é onde talvez você vai chegar com a sua pergunta, de novo, eu vi aproximar um monte de gente na parada, assim, prometendo uma porção de coisas, cara. Aí eu, de novo, baixei minha guarda e falei, cara, esses caras não vão fazer isso aí. Aí o nego, ah, se ilude com porra. Não, mas marcou o programa de não sei das contas. Eu falei, mano, não adianta fazer programa de televisão não tem agenda, gente. Não adianta. Você vai ser artista de TV. Nossa vida é o palco, a gente é músico. Entendeu? O que vocês querem? Eu não quero isso aí pra mim, cara. Eu não quero isso. De novo, pra ficar me vendendo ilusão, deixa eu quieto, irmão. Vou arrumar outra confusão de novo, porque são os travessos. Quando eles resolveram voltar agora, eu ainda era os travessos. De novo, gente, pra mim não dá. Não vou passar esse stress de novo. Aí eu sei que eu passei, a raiva que eu passei, botei dinheiro do bolso, não vou fazer isso de novo, gente, vocês me desculpem. E aí, nessa vez que a gente gravou esse EP de 15 anos... O dinheiro do bolso pra aquela primeira volta do braço. nesse EP de 15 anos, a gente se virou pra fazer as coisas, entendeu? E aí, e aí, cara, ali eu já falei, cara, isso aí não dá pra mim. Sabe quando você perdeu o encanto, assim, da parada? Falei, não, não é isso aí. Não é o som que eu quero fazer, não é a parada, não é. Então deixa, assim, no meu passado, num canto, né, especial, mas eu não vou de novo me desgastar, eu não quero me desiludir, entendeu, cara? Eu vou perder essa energia aí, eu quero essa energia, eu perco no meu trampo. Solo, por exemplo. Quando eles resolveram voltar agora, eu ainda era os travessos, mas já tava praticamente batido o matelo que eu ia sair dos travessos, né? Já ia fazer carreira solo. E aí eu olhei pra minha, pra frente, igual eu falei aqui no começo do nosso bate-papo, eu olhei pra frente, falei, irmão, não vou voltar a fazer uma parada que eu fazia quando eu tinha 23 anos, eu quero ir além. Quero o novo, quero outra parada, outra onda. Não dá, não me vejo cantando essas músicas e fazendo essas coreografias, não dá pra mim, mano, essa parada tá numa gaveta dali do meu passado que eu não vou ali. Se for um projeto, cara, um revival, mas uma outra coisa, talvez, agora, voltamos, e aí? Não, e aí não, negra. Aí deixa eu pensar, se for pra pensar, e aí eu vou pensar no meu trampo, porque eu acho que é mais justo comigo. Porque eu acho que é mais justo comigo, entendeu? Até pela experiência que eu tive nesse EP que a gente gravou de 15 anos. Ah, não, não, gente, deixa quieto essa parada. Pra mim, né? Pra vocês. vocês acreditam, vocês gostam, então vai vocês, cara. Mas a relação com os meninos, ok. Não, a gente tem umas coisas, assim, mal resolvidas, né? Não digo a gente, né? Não digo a gente, mas tem um ali que, mano, ele tem uma cabeça, eu tenho outro, ele andou falando umas paradas minhas na rua que eu peguei aí há umas semanas atrás também, que não foi legal. Esses grupos de fãs, sabe? Quando você faz grupo, grupo de WhatsApp com fã, pra abastecer fã de notícia ou de informação e fala o que não deve, fala demais, e aí, meu, é complicado. Eu já passei por isso também nos travessos, com uma experiência muito ruim, e passei agora de novo. Uma pessoa lá dentro falou, pô, não tem porquê fazer isso aí com o cara. O cara não fez nada pra gente. Não, mas é pra boicotar, é pra não sei o quê. Ah, pediu pra boicotar? É, que assim, na verdade, o que que pega, cara? É a minha história, velho. É a minha história. Ninguém, ninguém pode ter a petulância de falar onde que eu vou supor que eu queira usufruir da minha própria história, pra tirar proveito da minha própria história. Não faz o menor sentido, cara. E algumas semanas eu recebi, por exemplo, um convite pra participar de um evento, que eles iam estar, e eu falei, cara, mas eu acho que pode dar ruim, né? Não sei, não quero atrapalhar. Não, não vai atrapalhar, e vocês vão subir. Eu falei, não, mas a gente subindo, eu não sou da banda, pode gerar um, né? Um desconforto, porque aí vão achar que eu voltei, mas eu não voltei, e eu não quero falar que eu voltei, e alguém achar que eu voltei, porque daqui a pouco eles marcam um compromisso, e eu não tô, aí vão cobrar, eles, pô, mas cadê o maluco que voltou? Ô, você não tava? Não, gente, mas eu não voltei. E eu vivi isso nessa, nessa, nesse EP de 15 anos, porque cara, eu não voltei pra banda, eu só fui gravar o disco, e aí tinha umas TVs de divulgação, e eu fui fazer, porque eu tô na capa do EP ali, só pra falar que a gente comemorou, mas hoje cada um faz uma coisa, a ideia era essa. Mas cara, é difícil, o público não entende, assim, não absorve isso com tanta facilidade, né? Não. E os contratantes do Travês ficavam, mano, eu tenho show com ele sábado, mas ele tá em outra banda aqui, no Danilo Gentilha, ele vem ou não vem? Então cara, assim, é o tipo de estresse que isso gerou, entende? E aí, rolou esse convite, essas semanas atrás, falei, mano, vai dar merda essa parada. Não, não vai, e eu não podia falar não pra pessoa, né? Porque porra, o mundo da voz, lá na frente você pode precisar de uma, não vou fechar uma porta, cara, se você se entender com eles lá, eu até vou, porque eu tipo, quero, quero eu falar não pra você, porque eu não tenho problema nenhum em ir, tá? Eu não sou da banda, não voltei pra banda, não quero voltar pra banda, eu tenho meu trampo, mas, pô, não vou fazer essa desfeita. Não, mas dá pra ver que você é um político, assim, você sempre tem que ficar... Não é político, cara, você tem que, você tá ligado como é que é. Você fala a escada que sobra que desce, você fica pensativo. Cara, você tem que ter uma boa relação com as pessoas, mas, pô, eu sou muito decidido nas coisas que eu quero, entendeu, cara? Mas, é, eu também sei que, ixi, você é o que você quer, e o que você não quer. Exato. E aí, meu irmão, pô, rolou uma parada muito zoada, velho, rolou uma parada muito zoada nesse, nesse, nesse convite que foi feito pra mim aí, agiram por trás ali pra me tirar, não, porque ele não pode, porque não sei o que. Então, peraí, o cara te chamou, aí você falou, vê com eles, aí ele foi perguntar pra eles, e aí que deu uma merda. É, um de lá, deu um pulo lá, velho, falou umas groselhas pro cara, da nossa relação, que não tem nada a ver, tipo assim, me queimou pro cara, perguntar, entendeu? Aí eu já achei sacanagem, velho, porque o cara não sabe dar missão terço, o que que tem a ver uma pessoa de fora, saber, um papo meu e seu, aí pra você justificar que eu não tenho que estar, você conta pro cara uma parada minha e sua, que não tem nada a ver com ele, tipo, o cara até mesmo falou, mano, não sei porque que ele falou isso pra mim, mas assim, percebi que, aí que que eu pensei, você vai no show, né, eu falei, cara, o que chegou pra mim é que como se eu quisesse usufruir, e que agora eles estão, meu, tipo, voando, sei lá, meu Deus, se eu quisesse estar voando, igual você falou, eu tava junto, você acha que eu tô ligando, meu irmão, aí, por exemplo, pô, o cara me convida, igual aqui agora, você vai tocar no Brós, eu não vou falar, porque eles foram ontem num programa de TV aí, já aproveitando que eles foram no programa de televisão, olha lá ele falando, mano, tá louco, o cara teve a capacidade de falar isso, velho. Já linka, entendeu? Pô, vocês me convidaram pra gente falar de música, minha parada passa pelo Brós, então vamos falar claro, eu vou ser um cara indelicado pra você, você que curte, que vai no show, que quer me perguntar, que tem curiosidades, não, disso aí eu não falo, ou então, disso aí eu não posso falar, porque tem uma pessoa lá que fica brava, ah, pelo amor de Deus, irmão, desculpa, eu quero entender, por isso que você começou falando, é a minha história, eu tava tentando entender qual que era o lance, é a minha história, eu tô querendo tirar a minha própria história, eu não posso falar do que eu vivi, é o maluco não quer que eu apareça, onde linkar com, cara, de mais clara que a minha, é, meu irmão, se liga, se liga, fica de boa aí, não, não teremos, não, não precisa, tá bom, menina vai fazer aqui, vai, a gente só vê a gente ter, a gente tira, mas eu vou te falar, acho que eu não vou mais no show, é, é, é um trick, vou vender a minha ingressa, a respeito do Felipe Duarte, cara, pô, sério mesmo, essa parada me deixou desconfortável, cara, porque, igual a gente tá conversando aqui, né, é uma bobagem isso, né, bicho, eu escolhi fazer, fazer as minhas coisas, tá, isso não, eu não quero dizer que eu, tô, sei lá, diminuindo que você, a sua escolha não, eu só quero ter a minha escolha, irmão, agora, eu tenho minha história, que é junto com a sua, aí na hora que me chamaram pra falar da minha história, porque você tá usufruindo aí o Broise, eu não posso falar que eu fui do Broise também, ou, sei lá, vim dar uma entrevista onde o assunto é Broise, cara, eu não quero falar não pra você, Felipe, a pauta é Broise, você vem? Por que que eu não vou, cara? Ah, lá, ele foi, tá lá falando do Broise, negrão, eu, eu fiz 15 anos, parte dos Travessos, 15 anos. Isso que eu ia falar, poderia ser o inverso, você poderia te falar pra eles, vocês querem gravar IP comigo, né? Não, Não, um exemplo. Não é isso, um exemplo. Olha que loucura, eu fiz parte dos Travessos durante 15 anos, 15 anos, o Broise acabou em 2000 e 2005. 2005, 2003 e 2005. 2005, 2006 entrei o Travessos, aí fiquei 15 anos lá, agora em carreira solo, eu tô indo pra dois anos, eu usufrui o Broise em quê? Nesse tempo todo? O Broise acabou, voltou, acabou, voltou, e essa figura tá lá, usufruindo o Broise desde 2003. É um direito dele, cara, ele fez parte da parada, ele tem que usufruir pro resto da vida. Eu não falei isso aqui agora dos artistas do Pagode 90? Tem que usufruir, tá certo ele. Agora, meu irmão, é a minha história também. Não existe uma pessoa, quem quer que seja no mundo, falar que eu não posso estar onde tem um negócio que fala do Broise, eu vou se eu quiser. Agora, você falar que eu não posso, se liga, irmão. Aí é problema, É, então, aí é problema. Eu parei até de seguir, falei, ah, irmão, na boa, cansei de você, você, tá louco. É uma pessoa. É. Uma pessoa só que te encheu é paciência, então. Como são quatro, dá pra gente ir chutando os nomes, que a gente vai vendo qual que ele fica mais em mim. Tô brincando. A gente entra no Instagram dele, a gente entra no Instagram dele e vê que ele não segue isso mesmo, fica simples. É verdade, verdade. Ah, ele deu a letra, ele deu a letra. Cara, mas ó, vocês são fodas, hein, é que a gente tá à vontade aqui, mas eu deixei de fazer stories falando disso aí umas três semanas, três semanas, duas, três semanas. Aí agora aqui eu tô falando, depois eu vou sair daqui e vou pensar, ai meu Deus do céu. É uma terapia. Eu não falei nada não. Perto do que eu tinha que falar e que maluco aí tem que ouvir, eu falei foi nada, falei foi pouco. É, você não falou. Tinha que falar, era um montão, um caminhão. Você falou que a pessoa quer só invalidar a sua história. Não, ligaram pro dono da parada, pô, ele não pode ir, porque não sei o que, pô, você ligar pro dono do negócio, é como se você marcasse uma entrevista comigo aqui, o cara ligar pra você, ó, que sabe onde você vai fazer Felipe aí? Mas é que não sei, pô, eu ligar pro, ó meu irmão, eu convido quem eu quiser, cara, fica quieto aí, ó. E sem falar que é o mesmo cara que você não quis falar não, porque, muito provavelmente ele é importante. Você falou, meu irmão, eu não vou falar porque o mundo dá voltas, de repente ele ainda quis te enfrentar. Não é, cara, eu vou te falar, é o Prêmio Jovem Brasil, ano que vem vai ter o Prêmio Jovem de novo. É verdade, viu, cada prêmio, eu não quero, não tô falando que é, o diminuir não, cara, tem uma importância pra ele, pra quem faz, pra quem tá envolvido na produção. Existe há anos esse prêmio, ano que vem vai ter de novo, outras pessoas vão ser laureadas. Se ele me convidar, eu puder, eu irei. É o Guto lá. O Guto. Você entendeu? Caraca, irmão, ano que vem tem de novo. Entendeu? Aí o cara me convida, eu vou falar, Guto, eu não vou porque, caraca, o que o Guto tem a ver com isso, cara? Irmão, vocês ganharam um prêmio em 2003, vocês não foram buscar. Eu falei, meu, que vergonha. É isso mesmo? Vocês ganharam um prêmio aqui. Existe todo esse tempo, aquele prêmio ali? O Guto é o dono desde aquela época, ele tinha gostado. Sim, ele é novo, o prêmio jovem, né, Brasil? Ele é novo. O Capo esteve aqui, né? A ideia foi essa, vocês ganharam um prêmio, eu vim aqui, pô, eu queria entregar pra vocês, eu falei, mas eu não sou mais da banda, cara. Não tem problema, eu vou costurar essa parada, eu quero que vocês, pô, você faz parte, cara, tá louco? Eu quero que você vá. Eu fui dar uma entrevista pra ele, e ele me convidou pessoalmente, falei, cara, Guto, pô, você tá sendo muito bacana, cara, você reconhece minha parada, eu vou, cara, obrigado o convite, viu? Mas não quero causar qualquer tipo de problema. Ih, tô sentado na minha poltrona, irmão, daqui a pouco, a rádio peão chega aqui, mano, o maluco ligou lá e falou que não é, pô, tá louco, cara? Isso não existe, ganho. Isso não existe, Vida e obra de Felipe Duarte, hein? E outra coisa, eu peguei mais coisa, que eu tô sendo leve aqui, usando, me envenenando pra fã, tá ligado? Me jogando contra fã, fazendo fã pegar ranço, tá ligado? É muito feio isso, E qual o intuito, né? Você pergunta, qual o intuito? Não sei, cara, eu não sei, na verdade eu sei, mas eu não vou falar, não. Bom, tem o seguinte, a Nina Cachoeira aqui, né? A Nina, sua esposa aqui, ela não é, ela fala um pouco mais. Esse episódio é dia 26 de dezembro, o episódio dia 2 de dezembro é o próximo, e Nina já fala. A gente não vai puxar nada, se ela quiser. Mas a Nina fala. Eu quero muito que faça sucesso, que seja incrível, e tá tudo certo. Só, mano, não me atrapalha, É, mas o que vai e volta, né, Felipe? É isso que eu acredito. A vida é um bumerangue, né? É, é nisso que eu acredito. Então, assim, não adianta a pessoa querer estar no topo. Por isso que eu fiquei quieto. Subir no seu ombro pra ficar no topo, porque ela cai. Uma hora cai. Por isso que eu fiquei quieto. O mundo dá volta demais, cara, eu acredito muito nisso, entendeu? É isso aí. Olha como é que, a gente nem, nem imaginei que eu ia falar o que eu tô falando pra vocês, que eu jurei que eu não ia falar. Antes de falar disso, eu já tava, antes de falar disso, eu já tava, expondo pra vocês, o meu raciocínio, cara, e se ter os artistas do Pagode 90, como exemplo, os caras têm o direito de viver aquilo ali, pô, a vida tá certo. Ah, mas saiu da banda, mas cara, quando... Foi uma fase importante, né? O cara deu a vida pra construir aquilo ali, irmão, e depois ele saiu, a gente não sabe o que que saiu, e tá tudo certo. E vai cantar, e já foi. Vai ser feliz. Sensacional. Você entendeu? Vamos nessa. Beleza, entendido. Vamos pro troféu. Aí a gente fala no fim, fala da carreira, tudo bem? Vamos fazer tudo, e a gente fala no fim, quero saber dos projetos, ele não pode falar ainda, mas a gente vai estar sabendo já nessa data. Bom, o nosso troféu... Ah, já posso falar. Ah, já pode falar? Vai ao ar dia 26. 26 de dezembro. Muito bem, então solta, é verdade, é verdade. Já pode falar. Vamos soltar agora. Vamos soltar agora. vamos, qual que é a grande novidade? Ah, aliás, deixa eu só te falar. Eu já fui no show seu, carreira solo, pai. Já fui, fui lá em Guarulhão, eu sou guarulhense, Adega 33, e fui em Santos, no SIC Sport Bar. E aí, você falou, puta, carreira solo, me caíram algumas fichas, já fiquei curioso pra entender isso, você falou, me caíram algumas fichas, e eu notei, a minha esposa notou, que o primeiro show que a gente foi no Adega, você meteu um terno, pá, cantou uma parte de música sua, nesse outro, foi outro, estilo, outro bar também, mas cantou mais músicas dos outros, a Casa do Balanço, ou tão um pouco do samba, um pouco do papo, queria entender um pouco, o que que tá passando na tua cabeça, e o que que você quis dizer, quando você fala, carreira solo, é meio, tô entendendo, me caíram muitas fichas, agora eu entendo, sei lá. Cara, é assim, a Casa do Balanço é um projeto, que eu digo que é o projeto da minha vida, é a minha label, é a minha tardezinha, é onde eu pego música de um monte de cara que eu gosto, de artigos que eu gosto, e toco do meu jeito, com os meus arranjos ali, enfim, e isso era um projeto pro YouTube, e acabou indo pro show, né? Casa do Balanço, bom nome. Eu também acho legal, e aí, a ideia é ter o Casa do Balanço 1, 2, 3, 4, tipo isso. Tipo o baile do nego velho. É, tipo isso, isso virar, que é maravilhoso, inclusive. Isso virar uma tour, isso virar um showzão de 3 horas, que é muito tranquilo de fazer. E aí, cara, eu, quando eu saí em carreira solo, eu falei, vixi, eu não vou sair dos travessos pra ficar tocando travessos, né? Eu saí dos travessos pra tocar Felipe Duarte, tocar os artistas que eu gosto, mas eu não quero sair pra ficar brigando o repertório igual dos travessos. Apesar de, como eu falei, eu tenho todo o direito de cantar, porque eu cantei 15 anos naquele negócio. Então, cara, você entendeu? Mas eu sempre tive essa parada, de não sair pra ficar rivalizando o mesmo repertório com os caras, até porque eu queria cortar esse cordão, entendeu? Eu queria fazer um show baseado nos travessos, por mais que alguns contratantes anunciem o Felipe, os travessos, né? Tudo bem, a minha luta daqui pra frente é apagar isso e ficar só o Felipe Duarte. Mas, nesse momento, faz todo sentido, tá tudo bem. E quando eu saí em carreira solo, eu quis um show autoral pra poder mostrar o meu lado como autor, né? As músicas de outros artistas que outros artistas gravaram, e eu falando pro público que elas são minhas, e músicas de outros artistas. Só que com o tempo eu fui vendo que, cara, assim, funciona mais, e eu, no momento atual do mercado, tocar, abrir um pouco mais a minha cabeça pro que o povo quer ouvir, e que eu também gosto, tá? E que tem tudo a ver com o meu som. Tocado do meu jeito, então, fica incrível. Você mandou sertanejo, mandou música de futebol. E aí, é isso, e a casa do balanço é bem isso. É o que eu gosto de ouvir na minha casa, algumas coisas que eu gosto mesmo, e vou tocar aqui do meu jeito, você nunca imaginou ouvir, você vai ouvir no show do Felipe Duarte. Ó, o que, por exemplo, Felipe? tipo um radar da Ludmilla, tipo um radar da Ludmilla, eu toco do meu jeito, em balanço, o arranjo da Ludmilla. Você canta também em inglês, ou só em português? Não, eu arranho, assim, em inglês a minha parada é mais entender do que falar, né? A gente fica com vergonha de falar e tá falando errado, mas se eu estudar a letra eu consigo fazer isso. Boa. É até uma deficiência que eu tenho, confesso. Mas no show você toca? No show eu não toco. Não toco? Eu toco porque eu acho que me prende muito. Ainda, né? Eu fiz no show de Stravess, quando eu tocava nos Stravess, tinha um momento que eu tocava guitarra, um show, outro assim, ah, hoje eu quero tocar, eu levava a guitarra e tocava. Mas hoje, como eu tô naquele lance de ganhar o público, mostrar segurança no que eu faço mesmo, eu prefiro estar solto, só, com o microfone na mão mesmo, e indo pra cima do povo lá, cantando tudo. E aí, cara, é isso, é uma adaptação mesmo, né? Eu subo no palco pra fazer o meu contratante feliz, mostrar uma desenvoltura, mostrar que eu tenho versatilidade pra cantar música de tudo, de todo mundo. E isso tem funcionado, cara, tem sido muito bacana. E aí, eu consegui enxergar a tempo, né, que a minha teimosinha em querer cantar só música minha, talvez não fosse funcionar tão bem, do que, pô, ganha a galera e daqui a pouco põe uma música sua, né? Mostra. Eu notei porque você, nesse segundo, o primeiro foi muita música sua, e foi muito legal, porque eu manjo, uma grande parte, né? E o segundo, quando você foi cantar uma música sua, você falou, gente, queria com toda humildade, apresentar uma música minha pra vocês aqui, era, olha como ela dá show, que já toca há muito tempo, pô, no Pogacampus tocava toda hora, bombava, né? Mas eu achei, assim, eu entendi, eu olhei assim, aí minha esposa falou, não, mas foi diferente, pra mim, ele tá fazendo uma parada assim, vamos estimular essa galera que tá aqui, né, de alguma maneira. É, é assim, eu acho que eu tô aprendendo, assim, essa parada do Carreira Solo também, é um show após o outro, você vai, né, encaixando melhor o show, pô, nessa cidade aqui, a galera não conhece tão bem o meu trampo, né, eu, com ela da show, por exemplo, eu não fiz um trampo com ela, né, de impulsionar, de botar pra tocar nas rádios, então, ela tem um alcance que a minha bolha me permite, entendeu? Então, onde eu tô, por exemplo, no Sul, onde eu sei que a galera ali conhece meu repertório de trás pra frente, eu vou tocar, e ela vai funcionar. Em Santos, que foi esse show que você foi, eu vou tá lá agora, dia 4, Tá indo todo mês, né, tem todo mês. É, aí é um show que você tem que conquistar a galera, então, poxa, gente, ó, vou mostrar uma música nova pra vocês aqui, já sabendo que, se a galera não cantar a plenos pulmões, é porque é uma construção, mas, poxa, ouçam no Spotify, o clipe tá no YouTube e tudo, é entender, cara, show a show, sabe? Mas, eu acho legal, eu admitir isso, porque, é, eu saí achando que, não, vou cantar minhas músicas, e é isso aí, meu trampo, meu som, e com o tempo eu falei, não, cara, calma, deixa eu, você olha pro lado, você vê artistas que tem uma carreira muito maior que a sua, tão tocando música de todo mundo também, ganha o povão, e depois, pra um negócio, entendeu? É isso mesmo. E eu sou, eu tenho muito essa parada, de estudar muito, assim, os outros artistas aí, de outros gêneros, principalmente, pra poder aprender com eles, e trazer essa experiência pra dentro do meu próprio trabalho, tipo, o Gustavo Lima, o Safadão, o Néo Santana, por exemplo, são caras que fazem aí 3, 4 horas de show, e tocam a música de todo mundo mesmo, sem precisar, por que que eles fazem isso? Verdade. Pra ele jogar o show lá no alto, irmão, pra galera sair de lá, meu Deus, tocou tudo de todo mundo, foi incrível, ele nem precisava. O Gustavo Lima, como chama o show do Gustavo Lima? O Boteco, é, nós fomos ao Alias. É incrível. Isso, e ele toca... Eu fui com a minha esposa, me dá uma raiva do cacete. Por quê? Me dá uma regata, velho. Realmente, o shortinho azul. Shortinho azul. Não, mas ele canta de tudo mesmo, né? Ele canta KLB, ele... Puta, é verdade. E não precisa, como você falou, né? No safadão, ele tocava até eletrônico, tocava, os caras precisarem, toca o que precisarem, toca o que precisarem, na verdade. Acho que o pagode talvez não esteja, a gente não tenha essa liberdade toda pra tocar tão FM assim, né? Mas, abriu minha cabeça. Eu falei, irmão, vou pegar o que o povo não gosta e tocar do meu jeito aqui e vai funcionar. É porque é muito louco, né? Você falou, você tem todo esse tempo de carreira, mas com a banda. A galera associa a banda e agora é uma marca própria, num brand. Eu falo porque, meu, eu trabalho como apresentador, todo ano é um fortalecimento de marca própria. Felipe Folle. Era Felipe Fonseca, eu mudei o nome, agora tem que fortalecer o Folle. E blá, blá, blá. E aí a galera vai te conhecendo, vai tentando. Você sabe a construção e de repente você, digamos que recomeçou de novo, né, cara? É, cara, é entender mesmo o mercado e falar, mãe, eu não quero errar, não posso errar, vou aprender com os caras e ter humildade pra aprender, e recalcular a rota e é isso aí. E a novidade? A novidade é que eu assinei com a Universal Music. Agora, meu trabalho agora vai vir por uma gravadora, eu tô muito feliz. Junto com a Rooftop, do Bruno e do Lele, do Rafa Brama. rica aniversário. Cara, eu tô muito feliz, você não tem ideia como eu tô feliz, porque, bom, em meio a tantos talentos, né, cara, tanta gente jovem chegando aí, porque eu vou ser uma aposta lá dentro, né? Então, os caras tão apostando num coroa. Sim, então, o cara já tem, tipo, num coroinha, né, cara? 42 anos é coroa. 42 anos, mas eu digo assim, pô, eu não sou teoricamente tão novo. Não, mas tem chão, é, tem uma estrada, Tem uma história. É, mas eu tô muito feliz, por quê? Porque os caras viram em mim a possibilidade de um produto, sabe? Isso, cara, isso me encheu de esperança demais, de falar assim, cara, eu não tô doido, né? Que essa casa do balanço aí, que eu misturo eletrônico com os sons que eu gosto, foi isso que chamou a atenção do Bruno. O Bruno do Sorriso é o meu consultor para assuntos artísticos, eu quando fui entrar nos travessos, eu liguei pra ele, Bruno, o que que você acha? Os travessos me ligou, Bruno do Sorriso Maroto. Bruno do Sorriso Maroto. Os caras dos travessos me procuraram, me chamaram pra entrar na banda, o que que você acha? Aí o Bruno, a gente começou um papão de 10 minutos, 15 minutos, aí entrei nos travessos. Quando eu fui sair, liguei pro Bruno. Bruno, quero sair dos travessos, o que você acha? Sai dos travessos. Quando eu gravei a Casa do Balanço, Bruno, gravei um negócio que eu queria que você visse, o que que você acha? Aí quando eu mostrei pra ele, ele falou, pô, finalmente, você me ouviu, você é teimoso. Felipe, você tá 10 anos na frente, você tem que voltar um pouquinho pra trás. Canta que calma, cara. Eu falei, beleza, Bruno. Ele canta pra cacete. Canta muito. Ele falou, cara, posso mostrar esse trabalho seu pra algumas pessoas? Falei, pô, Bruno, eu te agradeço desde já, você tem um network, uma bolha que... Você vai. E aí, cara, a gente ficou nesse namoro um bom tempo e assinei com a Universal, agora eu tô feliz demais, cara. Legal. Gravador em carreira solo. Não sei o que vai acontecer, gente, mas eu sei que Deus tem o melhor. A Casa do Balanço continua ano que vem? Continua. Não, na verdade, assinar com a Universal é o que vai fazer a Casa do Balanço sair de um produto só de YouTube pra um produto de streaming agora. Não tem no Spotify pra você escutar isso. É uma das coisas que os fãs ali da... Meu público mais me cobra, cara. Pô, quando vai estar no Spotify? Isso aí quer ouvir. Porque as pessoas vivem de Spotify. Eu ouvi isso aí, só tem que entrar no seu canal do YouTube, mas na verdade eu fiz pras pessoas assistirem só no meu canal do YouTube, nem monetizei nem nada. Sim, eu sei. Pra ir lá. Pra ir lá mesmo, pra ser um portfólio do meu trabalho. E os ao vivo são legais, aqueles do show live lá, no show live? Tem show live também. Show live, é. Sempre é legal, sempre é legal. E aí agora os próximos lançamentos vão ser pela Universal, cara. É legal. Então muito sensacional. Parabéns, vai voar. Parabéns. Universal é uma puta gravadora. Vai voar. Vai voar com certeza. É, agora já não é novidade. Já é isso aí. Muito bem, parabéns. Mas olha só. Como que é? Só pra matar o assunto. Vocês entendem que eu... Pra que eu vou ficar brigando, cara? Pelo que a gente tava falando há minutos atrás. Sim. Mano, senhoras e senhores, mas gente, pra quê, mano? Pra prejudicar alguém. O outro não pode. Cara, não é. A parada não é essa, irmão. E até nesse momento, que assim, eu aposto que já tava um burburinho dessa sua negociação, né? Ou já tinha assinado alguma coisa com o Universal, você fala, pô, meu, aí você tá agora e o cara não me mete essa. Pra me ferrar. Todo momento é importante pra mim. Cara, eu tô tão feliz, mano. Pra que você acha que eu quero mesmo usufruir um negócio que você tá achando que eu não tenho direito, que não é meu? Você acha que eu quero uma parada que não é minha? Olha que Deus tá me proporcionando, me presenteando. Não tô entendendo, cara. Você acha que eu... Como que eu quero assinar uma parada solo e ser da banda? Não tem a menor possibilidade. Você entende? Então, cara, eu não quero. Mas, pô, você não pode falar que eu não posso estar nos lugares, irmão. Eu não posso cantar com tal pessoa. Você não pode falar isso pra mim, cara. Você arrumou um problema comigo, cara. Com certeza. Entendeu? Quem será que é? Coloquem aqui nos comentários, tá bom? Coloquem aqui. Quem que vocês acham que é, beleza? Ai, meu Deus do céu. Tá na geral? Fafão, vamos jogar, né? Agora é isso. Bom, o nosso troféu valeu no vale com o oferecimento do Canil Recanto do Léo. Obrigado mais uma vez. que é Recode já tá na tela. Sigam lá no Instagram. São especialistas em Canicorso, italiano, uma raça fantástica. Agora eu vou entrar no YouTube, no Google aqui pra ver que raça é essa. Eu vou ficar curioso. Não, vê aí. Ele é gigante. Canicorso. Canicorso italiano. É um cavalo. Você vai ver. Tem que ver aqui no Google. E é bonito mesmo. Ele é grandão. Canicorso, ele é gigantão, cara. E lá, eu fui gravar um vídeo lá há pouco tempo. Aí eu falei, esse daqui é o de um mês, já era grande. O de quatro, já era um Beagle, tá ligado? De quatro, assim. Que o Beagle é grande. Aí o grande é... Não, Beagle não. Era até pequeno. Maior. Olha aí pra você ver. É maior. Maior que o Beagle. Maior que o Beagle. Só quatro meses era muito grande, velho. Porque eles crescem muito rápido, né? O Canicorso. E ele é lindão, cara. Canicorso é tudo junto. Vê aí. Canicorso... Não, é separado. Canicorso. Italiano. Italiano. E eles lá... Já entregam pedigree assim. É isso, esse ignorante aí. Se é pretão, é isso mesmo. É isso. É quase uma pantera. Mano, mas ele é muito grande, velho. É assim até... Parece um budogue grande. É isso, a carona dele. Um budogue mais magro, talvez? Sim. Velho, mas ele é grande, grande mesmo. Não sei. Com as pernas da Ana Hickman. 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 E aliás, vou te falar até uma parada, Felipe. Você, a Nina e a família, vocês têm cachorro ou não? Temos. Ela é um cachorro, mas ela tá mais pro diabo da Tasmânia, viu? Que não tem condição o trem daquele. Quantos anos? A Nina botou o nome do cachorro de Bela, mas eu só chamo ela de fera. A cadela comeu o apartamento inteiro, irmão. Mas é pequenininha ou não? É pequena, mas é o cão da Campina. Não tem condição o trem daquele. Não, é pra quem mora em apartamento. É um Lulu da Tasmânia. Ah, é o Lulu que você gosta. É bonitinho o Lulu. Aquele maluco, o Zucateli, ele tem um que ele faz o corte, é o Paçoca. Tinha até o Instagram. Fica mó bonitinho assim. Sim, sim. O Lulu. Mas são atentadinhos. Meu irmão, essa aí, não tem condição de receber visita em casa. Mas não é porque é novo, é novo. É porque é novinha. Depois acalma o coração. Não acalma, a gente até já... Chinelo já era, todos, né? Como é que chama? A gente até já castrou pra ver se dá uma... Uma baixada na emoção. Não, não. Na lina da pessoa, né? Ela comeu todas as cadeiras, os pés das cadeiras da casa e comeu controle remoto. O cachorro que come controle remoto não bate bem, cara. Não, e ela comeu dois. Uma pouco pra ela. Tem que ser dois, então. Ela repetiu de ano no curso da loucura. E a raiva do cara. Ela repetiu de ano. Deve dar uma raiva da porra. Deve dar uma raiva. Ela comeu controle remoto, cara. Tá tirando, não. Não. Aí tem que usar aqueles universais, né? Tipo... Nossa, não iam fora. Ela comeu controle remoto, ela comeu souvenir de viagem, cara. Não tem como justificar. Bom, a dele, não deixa pra lá. Lá no Recânio, Recando Léo, tem uma mais legalzinha. Não vai pela dele, pelo amor de Deus. Não vai pela dele. Mas quando a Marina vir aqui, ela vai falar, nossa, ele é um amor. Ai, a Bela. A Belinha. Mas eu gosto. Eu prefiro assim, se livrar. É, mas é normal. Porque a mulher, assim, lá em casa também tem um cachorrinho também. E eu acho que ele é, tipo, a destruição. E minha mãe, não, mas tadinha. Não tem juiz. É assim mesmo. Então a mulher sempre quer... Ele não entende, né? É. A mulher quer justificar o cachorro. É o que eu falei antes de começar. Da minha esposa. Fala assim, o moleque todo demônio. Em vez de ela dar um tapa. E aí tem que entender que ele não comeu. Não dormiu. Não. Por isso ele tá agitado. Por isso que vira esses trastes, adulto. Bom, já segue no Instagram. Canil Recanto do Léo. Beleza? Tamo junto. Tem todo atestado de saúde. Pedigree entregue no nome do tutor. Eles são demais. Vai lá que vocês vão gostar. Beleza, Felipe? Se precisar, qualquer pessoa da família, tamo junto, tá? Fechou. Bom, mais um na tela que é o nosso Mix Conceito. Sigam lá. Uma loja fantástica. 10 mil metros quadrados de loja. Peças assinadas por designers. Incrível atendimento. Tem a fonte pra criançada. Passa o dia. Tem restaurante. Tem pra passar o dia mesmo fazendo as compras. E é super privado, privativo. Como é pra um público A e B, posso dizer assim. Porque é muito linda a loja. Tem móveis incríveis. E te digo que tem condições diferenciadas comparado ao mesmo tipo de loja que você vai encontrar por aí. Então, falo de boca cheia. Tudo bem? Sigam no Instagram, que a recode está na tela. Bom, nosso Troféu Vale ou Não Vale, o que é, Flávio Melo? Troféu Vale ou Não Vale, Felipe? Na verdade, eu tenho uma coluna no Instagram de televisão. E lá eu criei o Troféu Vale ou Não Vale. Que eu faço críticas diárias sobre televisão. Aí dou o Troféu Vale praquilo que é bom. E o Troféu Não Vale praquilo que só Deus. E aí, quando nós começamos aqui o nosso podcast, nós trouxemos o Troféu Vale ou Não Vale, mas pra vocês fazerem. Então, aqui vai aparecer... É ideal viralizar. Sim, a gente vai ganhar audiência nas suas custas. Então, aqui vai aparecer cinco nomes, cinco situações... Mas vale o quê? Não vale nada? Não, vale é de legal. De legal, isso. Aí, quando aparecer, você fala. Se você dá pra essa pessoa um Troféu Vale ou Troféu Não Vale. E, por favor, explane pra gente por que está dando esse Troféu. Beleza? Mais confusão. Mais confusão pra sua vida. Vamos lá. Quem é o primeiro, então? Vamos ver. Arnaldo Saccomani. Vale. O Arnaldo foi o produtor do meu primeiro disco com os Travessos. E eu lembro de conhecer ele. Eu tremia, assim, tipo, o Arnaldo Saccomani. Ele lançou o jeito moleque, né? É, porque assim, cara, eu comecei cantando pagode, né? E não sei se vocês tiveram isso, mas, cara, eu contava uns dias pra sair o novo disco, por exemplo, de Uns Travessos. Primeira coisa que eu fazia, encarte, ia lá olhar os músicos, de quem eram as músicas, né? Quem gravou e tudo. E sempre o nome do Arnaldo. Aparecia. Sempre o nome do Arnaldo aparecia. Eu citei os Travessos especificamente porque dois dos maiores sucessos da história dos Travessos são os do Arnaldo. Ah. E, cara, eu lembro do dia que eu conheci ele, assim, puta, que respeito, assim, sabe aquela coisa? Vale demais. Vale demais. É um puta produtor, né? É. E tinha um gentil único, né? E tinha uma personalidade. Isso tá muito ruim. Ele era mal-humorado mesmo? Ou era só um personagem? Cara, assim, a impressão que eu tive com ele, não, a impressão não, das vezes que eu convivi, não foram muitas, né? Foi nesse período mais que a gente trabalhou nesse álbum. Ele foi sempre muito gentil, cara. Não tinha gente boa. Parece ser, né? Era mais um tipão, né? Ele era muito sincero, né, velho? Era sincero. Já era um cara de idade, assim, né? Sim, não tinha paciência. É, assim, não, não é nesse sentido, mas um cara, pô, tranquilo, né? Gente boa, gente boa. Show de bola. E ele até no Ratinho, só, último, ele às vezes dava pra um negócio, eu gostei, era uma coisa ruim, achei diferentão e tal, e falava umas coisas, mano, o Babuio foi muito louco, mas ele gostava. Cara, mas assim, ele era uma figura, ele era um visionário, né? Nesses concursos, eu acho que os caras são meio que personagens também. Tem a figura do Carrancudo, né? Isso. Tem a mulher que é um doce, ah, me pegou. Tem o cara que é mais técnico, tem o cara que é mais bruto, não é? Sim, sim, tem mesmo. Tem, tem que ter. Eu acho que tem, né? Tem, tem que ter. Aquele que é o paizão, que abraça, aquele que é o mal-morado. No Bross teve essa parada assim um pouquinho também. Teve. Teve um pouquinho. Os jurados, assim, tinha a Yara, por exemplo, que era sempre muito gentil, muito doce. O Rick, pô, com a carga de ser o Rick Bonadio, um cara talvez mais... E o Esquiavo, que era o presidente da Sony na época, já era um cara mais polido, assim e tal. Não chegava a ser, ninguém fazia essa... Esse personagem. A imagem do, ah, do... Do mal-morado. Do mal-moradão, assim. Meu mal-valdo favorito, né? É, exato, mas... Troféu vale demais. Troféu vale Paraná do Sacomane. Quem é o próximo, então? Grande Péricles. Vale demais. Você curte Péricles? Curto. Tenho muita vontade de ser gravado um dia pelo Péricles, viu? Já tentou mandar uma música? Já, várias vezes. Já, várias vezes. Péricles é meu vizinho, né? Ele é um dos grandes cantores que a gente tem. Ele tá soltado lá, né? Obrigado por lembrar. É mesmo. Na rua, né? Foi. Ele é um dos grandes cantores que a gente tem. Um dia, quem sabe, né? A gente vai ter uma na voz dele. Já conheceu ele pessoalmente? Já. Encontrou várias vezes? Já, já. Legal. Já cantou com ele ou não? Não, cantar não. Mas já estivemos juntos, já viajamos lado a lado no avião também. Já estivemos em estúdios juntos, hotéis, né? Bastidores de show. Já nos encontramos no shopping duas vezes. Gente boa, ele e a esposa. Gente boa. É, eu também já encontrei com ele em shopping já. Shopping Anália Franco. Anália Franco, é, lá mesmo. Ele vai direto lá. É. Acho que é a mãe dela que mora ali perto. Não foi um negócio desse, mano? Uma história dessa. É, ele vive lá. Quem sabe um dia vai gravar uma nossa. Deus quiser. Você tem vontade de mais cantar com o Pericles ou vê-lo cantar uma música sua? Ah, os dois, viu? As duas coisas. Eu nunca pensei nesse negócio de, puta, o Pericles, vamos cantar uma junto, né? Às vezes, não sei. Nunca me passou pela cabeça. Talvez por ser uma coisa, talvez, muito distante. Não sei. Seria incrível, né? Porra, seria legal demais. O Pericles, pra mim, é um dos maiores cantores que a gente tem. Nossa, tem uma música boa. Ele e o Ferrugem, pra mim, o Ferrugem é fora da cor de nós. Nossa, eu vou te cantar muito também. Tá louco. Canta demais. Muito, muito. Pra mim, ele é o número um, cara. Número um. Então, Toff Troféu, lógico que vale para Pericles. E Ferrugem. E Ferrugem. Ah, não. É que eu tô brincando. Já colocamos o Ferrugem no número um. O Ferrugem também. Já soltou mais um, sacou? Então, são dois troféus. Já cabe para os dois, já. Perfeito. Quem é o próximo, então? Paparazzi. Você teve problema, já, com fotógrafos, pessoas correndo atrás de você, invadindo a sua vida, invadindo a sua casa? Ou fãs, também, que muitas vezes são paparazzi, né? Se escondem no quarto do hotel de baixo. Qual que eu não sei, moleque? Paparazzi. Paparazzi. Isso é insuportável. Todo mundo mete paparazzi ou paparazzi, né, mano? É porque é uma palavra italiana? É uma palavra italiana. Mano, eu tava viajando com a minha esposa, a gente tava em Veneza e eu fui ser engraçadinho e perguntar pra uma garçonete se por que que pra falar tinha que fazer... Não por que, mas pra falar... Mamma mia, né? A gente precisa fazer isso. Mano, a mulher me deu uma escovada. É, deu um esculacho? Deu um esculacho. Qual? Por exemplo, é que você não entendeu. Não, me deu um esculacho tipo assim, isso é caricato, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, é pouca ideia. Tá tirando. É, tira, chega aqui pra tirar nós. É, por mais de esse perrito. Mas família italiana, eu sei porque eu faço parte de uma, fala com as mãos. Sim. Fala. Tudo tem que... Justicula com... Tipo assim, aquele livro, o corpo fala. Mas eu acho que a gente vê muito filme, né? E a gente sempre tem essa coisa assim... Máfia italiana, né? Tipo o Bastardo em Glórias. Aquela cena do Brad Pitt lá. Sim, verdade. Não, e sem falar que a gente tem o Peludo lá, o ator, que ele é muito italiano. O Peludo, mais Peludo. Tony Ramos. Ele é Itália pura. Quando ele fala, é, Guitão e tal, ele é meio italiano, ele já fez italiano. Então ele é bem... Quando eu lembro, é Itália que é ele. É, ele fez italiano. Ou você vê, por exemplo, o Poderoso Chefão, que todos eles quase falam com as mãos. Não, eu fui fazer essa brincadeira aí. Tomou. Tomei. Tomou na cara, então. Não, nunca tive problema não. Paparazzi, de boa. Não, só às vezes... Cara, assim, eu sempre levei muito de boa, viu? A sua esposa era fã? Não. Minha esposa, quando eu a conheci, ela achou que era de outro grupo. Do Twister. Não, o Felipe do Twister. Ela jogou que era do Twister. Esse amor da Coréia tá grão de febre. Ela jogou que era do Twister, cara. É mesmo, ela não tá zoando. Não, é sério. Era o Twister mesmo? Twister. Você tá brincando, sério? É. Esse menino que tá na fazenda. O Sander tá na fazenda agora. A gente tem até uma certa... A gente se parece um pouco. Massou. O Rafa tá chorando de rir ali, cara. Cara, minha mulher achou que eu era o Sander do... Você tá brincando. É, viu? O Sander? O Sander com os alargadores. Pô, mas cadê os alargadores? A sua orelha fechou? Fechou. Fecha, né? Depois do tempo fecha. Eu também sei. O cabelinho ali tinha aquele negócio, aquele moicano, não sei. Ele usava um cabelo arrepiado. Ah, usava também. Sim, ele tinha. Ele passava cera. Eu lembro que ele contou uma vez no Gugu. O que ele fazia pra deixar o cabelo daquele... Eu usava cera também. Usava também? Não, eu... É porque a cera não deixa ficar molhado e segura bem, né? Segura. Pra quem faz chupo no tempo todo. Deixa aqui, assim, essa região do rosto, assim, oleosidade. Lácia. Eu peguei, uma época, eu vi o Supla falando que era clara de ovo. Meti. Moleque, meti clara de ovo. O Supla falava que os ovos usam clara de ovo. Você foi na onda do Supla. Foi. Aí tinha aquele topete retão, sabonete com glicerina tinha que ser. Você pegava o sabonete e fazia assim, o topete ficava reto. Só passava assim, o câncer. Ridículo, ridículo, ridículo. Viva, viva. Então, assim, para... Troféu, pergunta aí, tipo assim, para... Não só pelo fato dele não ter problema. Mas algumas pessoas tiveram problemas com o paparazzi. O trabalho deles, o que você acha? Eu acho que quanto trabalho, até vai. Mas tem uns caras que passam, né, cara? Dá conta mesmo. Passam, passam. A gente vê aí, né, que algumas... Mais lá fora, talvez, né? Aqui é... Acho que as celebridades aqui ficam mais chateadas do de serem pegas em momentos onde elas não queriam ser fotografadas. Lá os caras batem a câmera no vidro do carro. Só precisar derrubar o cara. Pula muro da casa. Pula muro. E, meu... Pô, no trajeto da porta do restaurante pro carro, meu, você vê aquelas Kardashian saindo ali, a Britney Spears, que tentou bater no maluco, meu. Assim, se eu acho de bola, de futebol, o documentário do Becker. Eu vi. Você viu? Você viu ele quando ele muda pra Espanha? Crível. A mulher dele fala, meu, meu, eu tava lá em Londres, era de boa. A gente podia sair de casa, a gente não almoçava as crianças, aí ele levando na escola. Meu, que inferno, né? Porque ela era uma Spice Girl e ele e o David Becker. Eu acho que enquanto trabalha, vai, né? Agora, pô, não. Do jeito que esses caras fazem aí, é não. Quer dizer, é um troféu valha, mas com algumas ressalvas. É, isso aí. Perfeito, perfeito. Quem é o próximo, então? Rick Bonadio. Ah, já falou, meu filho. Cara, o Rick, assim, cara, vale demais por tudo que ele construiu, né? Pela carreira dele e tudo. Agora, a gente ali, quando trabalhou junto no Bross, acho que no final ali, ele tentou ser legal, mas não sei se as decisões passavam só por ele, só ele que decidia. E aí, meu, eu não achei legal o jeito que terminou o Bross quando terminou mesmo, de fato, ali em 2005, sabe? Então, ficou uma coisa, assim, mas, gente, que fique bem claro, ele enquanto produtor, tudo que ele fez, tudo que ele criou, eu não tenho o que falar, tenho mais é que tirar o chapéu mesmo, até porque, às vezes, eu me arrisco em produzir minhas próprias coisas aqui, então, né, minhas chineladas, que é isso, perto do que esse cara já conquistou, eu respeito, né? E fica por isso mesmo, assim. Do tempo que a gente trabalhou no Bross, ele enquanto produtor também foi um aprendizado, e é isso, que ele seja muito feliz. Boa. Então, vale pra você? Vale, vale. Então, daremos, então, o troféu vale para Rick Bonadio. E quem vem depois? Bruno Salomão e Débora Albuquerque. Aliás, a pergunta que não quer calar, o que você foi fazer no Power Couple? Porque a Nina é fã de reality show. Cara, eu também não sei o que eu fiz fazer no Power Couple, mano. Que loucura, né, cara? Como que é aquilo? É que assim, velho, a gente estava na pandemia, eu não podia fazer show, e eu sempre pensei assim, cara, eu quero ter bastante show para eu não ter que ir fazer um reality show, porque eu estou, que as pessoas pensam, e é, infelizmente, cara, não sei se são as informações que eu absorvo e eu levo para esse lado, mas é sempre, ah, subcelebridade, o cara que estava morto, ou não sei quem, aí eu sempre tive isso na minha cabeça, cara, eu quero estar bem sempre, se eu precisar fazer, ninguém pensar isso de mim, né, que foi uma escolha minha, eu quero viver essa experiência, entendeu? E aí, pô, a gente estava na pandemia, eu não podia fazer show, eu falei, cara, se for pra ser agora, né, vai entrar uma grana do cachê, eu falei, pô, incrível, né, vai ser lindo, eu não posso fazer show, vou viver essa experiência que eu sempre tive curiosidade, assim, sério mesmo, não tinha vontade de participar, mas as provas dos realities da Record são incríveis, então eu sempre ficava naquela, mano, deve ser muito legal fazer uma prova dessa, e fui nessa, cara, que legal, né, as provas, desculpa, chegou lá, tinha que conviver, irmão, aí, você esqueceu disso, esqueceu, nossa, as provas, tem pessoas, né, cara, e o problema não são as pessoas, que eu sou muito de boa, cara, você brigar comigo, você mexer o saco, ainda mais, pô, cheio de câmera, não vou, sabe, não vou jogar meu nome no lixo, não vou queimar meu filme, não vou estragar tudo, não vou, posso estar querendo voar em você, mas vou ficar... que droga, hein, só que, cara, a dinâmica do programa, de ficar fazendo a gente brigar um com o outro, cara, enche o saco, cara, pô, cansa, irmão, eu fiquei três, fiquei dois meses lá, só confinado num quarto com a minha mulher, eu fiquei treze dias, porque tava na pandemia, tinha que fazer aquele lance da quarentena pra entrar no programa, então, cara, cara, eu fiquei, sei lá, sem ver minhas filhas quase três meses, aí entrei no programa, com uma semana de programa, você pergunta pra minha mulher, eu falei, eu não aguento mais ficar aqui, cara, não aguento, não aguento, não aguento, cara, não aguento, é muita loucura, é gente fazendo VT, gente gritando, gente cantando, tipo, cara, mas por que esse maluco tá gritando, irmão? Por que você tá gritando, cara? Eu já acho mó estranho com o BBB, quando todo mundo começa a falar, é, é, pular junto, tipo assim, tamo feliz, tamo na festa, legal, agora, mano, do nada, o maluco começa a gritar, a outra começa a fazer um quadradinho, você fala, mano, caramba, é real, né, cara, o povo faz as paradas, faz qualquer coisa pra aparecer mesmo, né, eu vendo aquilo assim, eu ficava, tipo, nossa, tô aguentando mais, cara, sério, e aí, agora tem uma dinâmica de noite, cara, você passou um dia legal pra caramba, leve, com todo mundo, pô, só tem casal, cara, homem, se a gente se desentender, eu vou sair no braço com você, irmão, mulher fica gritando, então os caras não queriam brigar, tipo, a gente não ia ficar brigando, aí só que a mulher só tava uma vinheta pra outra, eu falava, não faz desse jeito, aí você falava, fodeu, mano, você tinha que comprar o da sua mulher, com o cara que você passou o dia inteiro bem, fazendo churrasco, conversando, mano, comprou uma briga, né, comprou uma briga, você entendeu? Que merda, cara, eu tô rindo, é lógico, cara, é uma merda, então assim, um dia bacana pra caramba, todo mundo na piscina, chega a noite, ó, essa placa aqui tá escrito falso, você tem que dar pra alguém, senão você tá sabonetando, aí você pensa aqui, porra, não vou, se eu der essa placa pra alguém, eu vou escolher uma maneira de falar aqui, o cara não vai ficar bravo, eu vou brincar, porque, cara, não tenho nada contra essa pessoa, por que que eu vou brigar com a pessoa? Aí você faz isso, sabonetou, nossa, nossa o que, Adriano, briga você então, você ia brigar, meu, você não ia brigar, cara, aí pronto, você vai lá e dá uma segurada no freio, aí dá a placa com outro tonto lá, o cara, eu vou falar, aí, bum, bate, arrebenta, você vai lá, irmão, tá tirando, pô, peguei levinho com você, agora você quer briga, né, tipo, agora você quer brigar, outra coisa que eu não concordo, irmão, pega casal, casado, e põe com namorado do YouTube, pô, negão, não dá, o maluco, amanhã ele não tá mais junto, não tem filho, não vai acabar com patrimônio, não vai nada, o cara 20 anos casado, o cara já vai com o freio de mão puxado, pelo menos eu, né, você já vou aqui, mano, pelo amor de Deus, a gente tem uma vida lá, minhas filhas chorando, vendo a gente brigar na televisão, é verdade, entendeu, sendo xingada no Instagram, você vai aqui, né, aí põe você com casal de namorado, não, negrão, não pode, olha aí eu já, eu começo, eu vou soltando, vou soltando, não, continua, se abre, a experiência de vida é incrível, é um negócio que você nunca mais vai viver, é muito legal, o do trampo, assim, que você vê a produção fazendo, gente, entra o capilha, não sei o que, aí prova amanhã, uma tensão da prova, a gente tem que ganhar, cara, mas o clima de competição, onde junta, você tem que brigar com as pessoas, mas brigar mesmo, pontar o dedo na cara e falar, ah, não, aí não, cara, aí é desgaste. Mano, e foi tão tenso que eu vi que depois esses exercícios brigaram no hotel, Mano, essa briga no hotel, aí eu fiquei louco, eu perdi a cabeça mesmo, essa aí foi. O que foi a música, não era? Você ligou uma caixa de som, reclamaram? Cara, o que acontece, dentro do programa, alguns participantes, eles, que é uma coisa que vai contra o que eu penso, mas, beleza, hoje em dia, depois de passar tanto tempo, eu vejo que os caras levam a coisa meio séria, assim mesmo, sabe, esquece a vida aqui fora, e eu tô o tempo inteiro pensando aqui fora, né, Mano, eu quero sair daqui, não quero sair daqui, cancelado, eu quero ter show, eu quero ter portas abertas, eu quero que o seu fã goste do meu trabalho, eu quero que o meu fã goste de você, não vamos brigar, cara, entendeu, ei, você ganhou a prova, você fez mais ponto que eu, parabéns, ei, na minha cabeça era isso, entendeu? Só que chegou um ponto lá dentro que os caras começaram, fofocaiada, e jogando um contra o outro, não sei o que, mano, e foi criando um racha. E aí, cara, hoje já tá tudo bem, porque eu acho um pequeno ficar brigando por farelo, coisa pequena. Cara, chegou um ponto que um casal foi eliminado lá, e aí a gente ficou, beleza, só que esse casal foi eliminado, irmão, a galera que tinha milhões de seguidores e ficava rotando os seus milhões de seguidores na casa, na sua cara. E, mano, você fica aqui, meu, vou sair, né? Já era, sim, sim. Alô, choquei, alô, não sei quem, o mutirão, você fica aqui, mano, não tem condição de ganhar dessa galera. Poxa, que droga, que azar o nosso, foi logo com eles, mano. Mano, aí saiu, esse casal acabou saindo, enfim, não sei por que também, porque tinha que ser. E lá na frente a gente saiu, quando chegou lá na frente que a gente saiu, eu fui ver o que essas pessoas ficavam falando da gente lá dentro. Levadas pelas mais diversas razões, tá bom? Mas, cara, você foi na internet falar do outro, cara, fala na sua casa, cara, sabe? Fala lá com os teus amigos, agora você vai na internet falar dos outros. É terra de ninguém, né? Aí já pegou, velho. E aí, quando teve um dia que eu tô jantando com a minha mulher, um casal de amigo, eu peguei umas falas e falei, ah, mano, não. Rau, dei. Eu tinha tomado umazinha bomba, dei também. Meu Deus, vigorou o inferno, irmão. Ih, nego xingando a gente nas fotos, não sei o quê, e pronto, já ficou um clima. Eles, o outro casal. Quem que era? Desculpa, é só... É a Mirella Yugni. É a Mirella Yugni. Aí a bolha de fãs dele lá começou aquele negócio, cara, que eu talvez não tivesse essa proporção que chegava nesse ponto. E, cara, foi, beleza, morreu. Aí fomos gravar a final do programa. Chegou o dia de gravar a final do programa. Como já era sabido dentro da produção que tinha essa rixa, essa coisa, botou a gente de um lado do hotel. Eram dois corredores com um hall de elevador no meio. Botou essa galera pra um lado e a minha galera pro outro. Mano, só que eu fui, levei caixinha de som, levei umas coisas pra gente tomar lá. Falei, ah, mano, acabou, acabou, né? Eu tive o que viver, já era. Aí, mano, passou um tempo que a gente tava ali ouvindo música, eu comecei a botar as músicas deles. Tipo, as primeiras mostraram pra eles, ó, tô aqui ouvindo vocês, pra quebrar o gelo, tô dando essa moral, gente. Não, mas foi mesmo, não foi pra provocar. Juro pro Deus. Não, pra provocar não, a gente é tudo homem, pô. Não, é porque às vezes eles... Brincando, zoando. Porque esse Felipe faria pra provocar. Não, eu nem tocaria com medo de achar que eu tô provocando. Não, eu fiz pra zoar, pô. Eu sou esse cara pra apontar o seu cuzão. Mas que eu tô uma porrada. Eu sou muito zoeiro, eu sou muito zoeiro. Eu tenho certeza absoluta. Pra mostrar que eu não tinha problema em ouvir as músicas deles, entendeu? Sim, sim, sim. Porque o que aconteceu? Eu comecei a ouvir as músicas da galera do nosso lado aqui. Aí não ouça deles. Aí parece que tá corricha. Ah, é, entendeu? Não, eu ouvi as nós aqui e daqui a pouco eu botei deles. Você foi fazer algum moço? Tipo, é gente, tá todo mundo junto. Aí eu fui lá pro meio do hall, em vez de ficar no canto aqui, eu fui chegando perto deles. E os seguranças, já sabendo, tinham segurança, não sei o que... Nossa, tem isso aí. Não, é porque, não era porque, por causa de clima de briga, é por causa da pandemia. A gente não podia sair dos quadros, não podia trafegar nos corredores. Sim. Aí eu fui chegando pra perto do hall do elevador, que era o meio, e com a caixinha botando música e, gente, a gente rindo. Aí, não concordo com isso, mas a galera já, em vez de estar entre nós, já correu pra internet e seus Instagrams, seus stories, falando coisa e filmando a minha... Eu ali botando música e soltando vinheta e fazendo um negocinho e falando. Mano, eu sou de outra geração, velho. Curte aqui, brinca aqui em nós, mano. A pessoa vai abrir uma câmera aqui, irmão. Ninguém pediu pra você fazer isso, ninguém te perguntou. Você me abre o bagulho, você abriu a pau do inferno, irmão. Alguém pode não entender ou levar pra outro lado e acabou. Que não era nada, vira um caos. Resumindo. Acabou a brisa ali da brincadeira, mas estão nos seus quadros, não sei o quê. Beleza. Quando eu fui pro meu quarto, aí eu fui ver meus stories. Gente, já me marcando que uma galera de lá fez uns stories, tipo, debochando. Tipo, aí eu fiz um daqui, né? Quem tava ouvindo as músicas lá, botando... Era eu mesmo. E, tipo, levei uma também. Lógico. Mano. Daqui a pouco eu só vi os gritos no hall do elevador. Por que você? Eu não sei o quê. Eu falei, cara, mano. Eu não devia estar gravando também, né? Eu falei, não. Pelo Twitter você vai fazer isso que você fez. Mas eu, pessoalmente, você não vai fazer comigo quieto, não. Eu abri a porta do quarto e fui pra cima. Meimão do céu. Era seis seguranças segurando. E eu tentando catar o parceiro lá e ficou feio mesmo. Ah, porque foi o cara. Começou a meter o olho. Não, foi a mulher dele, mas ele tava lá, tipo, na turma do Deixadisso. Mas eu não ia pra cima dela de maneira. Lógico. Claro. Eu fui pra cima dele, né? E a turma do Deixadisso. É, sei o quê. Mas... Pensando bem hoje, cara. Foi uma bobagem, né, cara? Uma bobagem. Toda briga é uma bobagem na hora que você olha, né? Uma fiasqueira. Ninguém precisava daquilo. Eu juro pra você, olhando o seu olho, né? Eu não fiz pra provocar ninguém. Fiz pra brincar. Do jeito que eu brinco com os meus amigos, que eu brinquei com eles dentro do programa, eu fui pra brincar. Entendeu? E aí, cara, isso aqui... Fudeu, né? Fudeu tudo. Porque, nego, foi... Em vez de brincar entre nós... Virou um escudo, lógico. Virou um escudo, né? Em vez de brincar entre nós, me solta uma vinheta lá do quadro dele e eu solto onde daqui. Nossa. Mano, foi soltar pra cá. Soltou pra cá. Eu fui ver, mano. Aí, o que aconteceu? Quando isso tomou essa proporção, bicho, os caras estavam no Instagram da minha filha xingar a minha filha. Não tem nada a ver com isso. Os caras, os fãs dessa galera. Terrível, né? Pô, foi terrível, cara. Foi péssimo. Foi péssimo. Foi péssimo. E aí, usaram isso no programa, no ao vivo, que pra mim foi pior ainda. Foi pior ainda. Isso aí foi um cúmulo pra mim. O cúmulo. Deles, né? Da atitude. Da atitude deles. Porque eles foram lá no camarim falando, pô, teve um incidente. Teve. Mas o incidente foi entre eu e não sei quem. Acabou. Já morreu. Não, mas a gente vai tocar nesse assunto, não sei o quê. Falei, por que vocês vão tocar no assunto? Porque vocês estão debaixo do nosso guarda-chuva aqui, sobre a nossa responsabilidade. É o assunto do momento. Temos que abordar. Claro que tem que abordar. Vocês vão querer espremer um suco aí, claro. Só que eu não vou falar nada. Você não vai se pronunciar, não. Já tá tudo resolvido, eu tenho o que falar. Não é na televisão que eu vou tratar desse assunto. Eles falaram. É, mas se o outro falar, você não vai se defender. Eu falei, mano, eu não vou tocar no assunto. Ao vivo. E aí, não sei quem. Foi no outro lado, mano. Aí o outro lado, Dumba. Aí, fodeu de novo. Sensacional. Aí, fodeu de novo. Aí você não falou. Aí eu ficava rindo. Não, não foi desse jeito. Fui tentar explicar. Ah, mas, cara, nessas horas aí, ninguém quer que você explique nada, irmão. Que é o caos e como que tá a audiência. Caos, caos, caos. É, porque o caos vende, né? Exato. É, o caos vende. Era o que eles mais queriam, né? Mas, afinal, eles falaram, nossa, ebombando. Eu fiquei bravo, velho. Eu fiquei bravo. Porque, bicho, não foi pra isso que eu fui lá. Eu sou muito de boa. Eu sou muito zoeiro. Cara, e aí, quiseram criar uma coisa. E foram ditas umas coisas que, bicho, af, cara, que preguiça, irmão. A Adriane Galisteu mandou aqui, ó. Quem é o... Vamos pro VT, não sei o quê. Aí soltou o VT. Aí, quando voltou pro VT, ela só falou assim, ó. E agora, quem é o Felipe que a gente conheceu? O Felipe dos dois meses? Ou esse, tipo assim, esse monstro aí? Vamos pro comercial, daqui a pouco a gente volta. Aí eu levanto e, ô, Adriane Galisteu, que loucura é essa aí, irmão? Foi pro comercial. Aí eu continuei falando aqui, cortado aqui, ô, tô louco. Mano, até o fim voltar pra mim aqui, voltou, eu com um sorrisão, tipo... Ah, mas quando você fica pistola, não dá pra disfarçar. Todas as vezes aqui que você ficou estressado, a cara fica vermelha e muda. Não, muda, muda na hora. Não é? Na hora. Eu mudo na hora. É o famoso sangue sobe, né? O sangue sobe. Esse é real. Mas, é, eu sou muito transparente nesse sentido aí. Eu sei ser político, mas pras coisas que pegam... E isso é uma coisa que me pegou, cara. Porque eu não fui lá pra isso, sinceramente. Eu fui pra me divertir. Só que a dinâmica dos realities hoje, ela leva pra esse lado que eu acho péssimo. Tem quem goste e eu acho péssimo porque, no final das contas, só vai vir no seu rabo, irmão. Vai dar urgência, né? Vai acabar, você tá cheio de B.O. E o programa seguiu e a produção. E o maluco tá com o emprego dele garantido, porque deu ibope. Então mantém esse cara aí, esse diretor, essa galera e você cheio de B.O. tá fudido. Agora, vale ou não vale? Vale, pô. A família. É pra eu falar vale ou não vale? Claro, sim. Por favor. Vale. Tretou com o Bruno. Tretei com o Bruno. Acho que ele não entendeu o que eu quis dizer naquele dia que a gente tretou, mas não quero o mal de ninguém também, não. Vale demais. Que bom que eles continuam juntos até hoje, né? Sim. E tem o jeito deles de agir, de pensar. Não concordo com a grande parte deles, mas respeito eles enquanto uma família que se manteve unida, mesmo passando por tudo que eles passaram, que é doideira. E acho que eles que tinham que ter ganho o programa. Sério? Eu acho. Quem ganhou mais a edição de vocês? Ganhou o Matheus Yule e Mariana Matarazzo. Pra mim eles que tinham que ter ganho, porque era o casal que tinha mais dinheiro, ganhou as provas todas, ficava em primeiro em tudo quanto era negócio e o programa é o Casal Power. Quem tinha que ter ganho? Eles. O Casal Power. O maluco vivia fazendo declaração de amor pra outra, fazia coração com banana e abacaxi e morango, pegava a comida da casa, sumia a comida pra decorar o quarto, fazendo declaração de amor pra câmera. Que rio aí, velho. Entendeu? E você querendo ir lá comer o morango, tá lá no quarto dele. Não, não queria comer não, mas ele tinha essa parada, pô, de fazer um amor. Entendeu? Legal, cara, legal. Legal. E, pô, pra mim eles tinham que ter ganho. Eles ganhavam todas as provas, cara. Eles estudaram o programa, irmão. O Bruno praticamente ensinava a gente como fazer as provas antes de fazer as provas. Cara, olha. Que loucura. Sensacional. E ela também muito forte, eles super bem condicionados. Ela modelou até o Rico lá, ela ficava suburbano, sabe quando ela foi pra Fazenda depois, né? Ela ficou meio que modelando os campeões. Eu acho que eles tinham que ter ganho, cara. Seriamente. Na Fazenda ela foi também, mas não deu muito certo, não. Porque ela também acabou não ganhando, saiu também. Troféu Vale. Troféu Vale. Vale, vale, vale. Mas as tretas... Ah não, mas treta é o que eu tô te falando, cara. Pô, a gente tinha um monte de papo legal, cara. Eu e o Bruno, muito papo legal falando de música, de cinema, entendeu? De um monte de coisa da hora. Aí chegava a noite, vamos fazer uma dinâmica. Pô, você tinha que brigar com o cara. Quem é o estressado? Quem é isso? Era muito ruim isso, cara. É dinâmica de programa. Não deu nada contra ninguém, não. Inclusive o Big Brother, inclusive, a parte do ano que vem vai mudar, né? Aquele jogo da discórdia vai ser um pouco mais leve, porque os patrocinadores pediram. Um pouco mais leve, senão a gente tira a cota. E outra coisa, falei desse episódio do hotel também, com a Mirella e com o Yugni, também. Já morreu, fiasco total, passado, já foi, que sejam muito felizes, casaram, né? Então, muito bem. E é isso aí, sucesso pra todo mundo. Esse foi o nosso, o que você consumiu? Não era essa semana, né? Porque a gente tá indo agora, transmitindo em dezembro, mas o que você viu recente, legal? O filme, você gosta de filme? A gente aqui é meio cinéfilo. Beckham, Beckham, gostei. Você falou filme e a série, né? É, mas eu achei a mentalidade dele meio fraca, assim, comparada, quando você pega o Cristiano Ronaldo, achei legal business, achei legal marketing, mas é engraçado. Ele era o Beckham, mas não adianta. Quando chegou lá com o Ronaldo, falou, meu, eu dei um carrinho, o cara me viu passar, falei, pô, eu preciso melhorar. A mentalidade dele não era de um vencedor que a gente costuma ver, né? Eu fiquei meio impressionado com isso. Cara, eu tive uma impressão um pouco diferente da sua. Legal ver seu ponto de vista. Então, eu gosto muito de futebol, né? É um universo que eu quis ser jogador de futebol quando eu era moleque também. Talvez, a maioria de nós, destro. Destro, é. Se fosse que eu ia até falasse, deve jogar bem. Destro, é muito comum. Eu sou destro, eu sou destro. Como é um ótimo? Não, mas eu gostei, cara. Eu assisti o quê? Beckham, assisti Pacífico, nessas últimas semanas, Pacífico. É filme? É, é uma série também, Netflix, da Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de séries de guerra. Aí, Band of Brothers. Sim, Band of Brothers. Então, irmão, que na Netflix está com Irmãos. Ah, agora, Irmãos de Guerra, sim. Irmãos de Guerra. 5 episódios, né? Eu vi mais antigão. É antigão. Eu conselho um episódio e preciso terminar. Eu acabei o Pacífico já em... Porque eles dão umas sugestões, né? Eu já emendei ali. Passava na HBO, quando passava da primeira vez. Nossa, é incrível. Fotografia. Eu sou fascinado. Então, você gosta de filmes de guerra, então? Eu gosto de filme de guerra. Eu gosto de filme que vem um milhão daqui, um milhão daqui e... BOOM! Boa, gente. Nossa, eu também. Uau! Você assistiu Nada de Novo no Front? Sim. Legal, não é? Dunkirk assistiu? Sim. Dunkirk é sensacional. Essas séries tipo Vikings é... É a outra lá, como é, cara? Que virou um filme também. O filme é ruim. Qual o filme? O filme é ruim? O Breaking Bad? Não, The Last Kingdom. A série é legal, porque é longa. Eu gosto de série longa. Qual é o The Last Kingdom? Porque acaba rápido e você fica... Se passa na Europa, pô. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Tem uma espada que tem uma pedra bonita, assim, na ponta. Eu não vi isso. É da hora. É da hora. Doze e tempor... Não, nove e temporário. Você quer cavar com a minha vida? Não, é boa, pô. Nove? Você não fica louco. Doze ou nove? O pai de dois. Você gosta de coisas medievais, assim, então? Guerras e medievais, né? Gosto, gosto. Games of Thrones. Games of Thrones. Muito sexo, né? Games of Thrones, achei. Não tinha paciência pra ver, não. Também não, muito sexo. É muita conversação. E a melhor coisa é a Pic Bly, né? Disparado. Nunca vi, velho. Meu Deus. Você vai querer se vestir daquele jeito de usar... Todo mundo casa até com ele, né? Incrível. Você viu o Oppenheimer? Eu assisti e é ele, né? O Oppenheimer. Então, me falaram que era longo e chato. Não, eu dormi, dormi. Então, aí não dá. Três horas. Cara, eu tô... Eu acho bacana o Felipe perguntar. Você assistiu? Porque eu assisti, né? Ele dormiu. Ele não assistiu. Cara, eu tô nessa agora de dormir. No cinema? O quê? Dormir em propaganda. Eu tô dormindo. Eu também, cara. O meu irmão não tá entendendo nada. A gente vai no cinema e eu tô dormindo. Puta, eu também. Qualquer dez minutos de filme e eu tô dormindo. Eu não era assim, cara. Que loucura. Eu também. Eu assisti esses dias aquele novo do... Do Scorsese. Scorsese. Perfeito, perfeito. Qualquer? O do Assassino. Assassino da Lua das Flores. Da Lua das Flores. Dormi. Sensacional. Um cochilo longo, assim, gostoso. Uma hora e meia, quando você acorda, você fala, Puta, mentira que eu tô aqui ainda. Doido pra estar na cama. Pois é. Aí terminei, mas valeu a pena. Muito bem. Valeu é porque é perfeito o filme. Tem algum outro pra indicar? Tem algum outro lá pra também. Não é valeu a pena. Não, mas valeu. Valeu a pena eu dormi três horas e meia. Não, onde o Diego DiCaprio voa e o outro Deni da Fera. Ah, não. O filme é perfeito, mas você não pode dormir, não. Tem que ver de novo. Porque é um filme de detalhes. É longo. São três horas e meia. Tipo, tem que ser assim. O Scorsese não sabe fazer menos. Mas é de detalhe. Lá, tipo, duas horas e meia de filme, você fala assim, Ah, há uma hora atrás passou essa dica pra gente. Todo tipo de... Vocês gostam de qualquer tipo de filme? Qualquer... Categoria e tudo. Mas você tem algum pra indicar assim? Fala, mano, esse... É o que eu vi em recente. Barbie. Pick Bryant. Suits é muito legal. Suits, nunca vi também. Pô, Suits é demais. Que é dos advogados, né? Inteligente demais. Ó, você piscar, irmão, perdeu a piada. É maravilhoso, irmão. É verdade. Adoro sair assim também. É bacana. E tem outras também com esse perfil de Suits aí que falam de tribunais, de advocacia, que eu tenho vontade de ver, mas nunca para. Tem uma How to Get Away with Murder, que é da Viola Davis. Viola Davis. É antiguinho já, mas é bom. É antiguinho, né? Mas a galera mata, ela é uma advogada fodida assim, e ela pega e defende os moleques, né? Pica. Eu gosto daquelas baseadas em fatos reais, de gente que sumiu, casos não resolvidos. Ah, isso é bom, né? É, tem um negócio diferente. É, puta, mas... É, mas pode ter terror, não. Tem terror, eu não sei... Não, mas você falou de bolha. Várias vezes você usou a palavra bolha, bolha, bolha. E eu vivo na minha bolha de não mover. Tipo, ah, tá tendo uma guerra. Você não precisa saber, mas puta, eu não consigo ficar sabendo. Outro dia me mandaram Instagram, cara. Não sei o que foi, mandou... Não, dá uma olhada, esse jornalista tá lá na faixa de Gaza, e ele mostra a real... Meu, eu entrei, cara, aí você vê criança morta, gente morta. Falei, não. Eu não consegui parar de ver, porque ser humano é assim, você não para. Eu passei vitoso. Falei, não, mentira. É, voltava. Não, falei, não, não vou ver, eu nem sei mais o nome do cara pra recomendar aqui, porque fiquei mal. É, se você lembrar, me manda. Você gosta? Eu sou curioso, né? Você gosta? Não, não, eu gosto, mas eu sou curioso. Eu vou lembrar... Meu, não, mas, cara, esse cara, eu parei, porque tinha uma cena, assim, ó, cara, ele pegou dentro do carro, acho que ele era meio o cara que ajudava, ele com o bebê, velho. Então o bebê... É, tem outro bebê, né? E ele carregando o bebê, todo sangrando, ele carregando, e falando no idioma, mas, velho, olha isso, olha a tua coisa. Aí mostrava uns caminhões, assim, a galera tudo tombada, morta em cima do caminhão, e pagando fogo, cara, guerra! Não é que a gente achar, ah, guerra é bonita. Tem aquele, o... É bonitinho. Não é. Eu acho que é nada de novo no front, os moleques, ei, ei, guerra! Ah, jogando chapéu, guerra, chega lá, já quer se esconder. Chegou a nossa... Sim, porque chama agora, você não me acha, eu fico nesse estacionamento aqui, do prédio morando aqui, você não me acha. Calma, eu vou lembrar... É, dessa da guerra também, agora, teve esses dias também, uma cena que chocou muito, né, que o repórter descobriu ao vivo que a filha e a mulher morreram. Nossa. Na guerra. Nossa. Descobriram que era uma das mortas sequestradas, ao vivo, ele foi sabendo. Cara, o meu dia, o meu dia, o meu Twitter aberto, 24 horas, só rolando a barra aqui, porque é o meu jornal, né? É assim que você se informa. É o meu jornal, né? Legal. Aí eu sigo um monte de colunista e jornais e portais e é o tempo inteiro vendo notícia, cara. Passa o dia inteiro assim. Você parou de falar um pouco disso? Tem uma época que você falava assim. Não, larguei de mão, né? Largou, porque dá treta também. Dá muita treta. Dá treta. As últimas duas eleições, aí eu perdi mais de 5 mil seguidores. Ah, normal. Todo mundo fala isso pra gente. Falei, ah, não, chega, gente. Você quer discutir, não adianta. Isso é uma palavra... Às vezes a pessoa não quer te entender ou então a pessoa lê e não consegue entender, né? São coisas diferentes ler e ler e entender, né? Sim. E tem coisas que, cara, não vale a pena, né, cara? É, as pessoas não querem... É verdade. Volta na palavra bolha. A galera quer ouvir só do seu lado. Você não quer ouvir do outro. Entendeu? Você não pode discordar, você não pode... Ah, cansa, né, cara? Já foi. Cada um com suas experiências, cada um vai carregar a sua cruz aí e ir embora. Show de bola. Bate bola. Bate bola. Jogar pra terminar, então? Vai. Vamos lá. Bate bola. Uma cor. Pô, cara, eu sou meio... Desculpa demorar pra responder, mas vocês não são assim também, não? Tem época, né? Tem época que eu quero só usar preto, tem época que eu quero usar branco jeans. Puta, ultimamente eu tomou um minimalista, ele fala pra você, é mó sem graça. Aí hoje me de cor. Eu não falei que você é sem graça. Eu não consigo usar coisa colorida, tão colorida assim. Eu tô com um tênis de marca-texto, velho. Eu não consigo usar vermelho. Aliás, é belíssimo, né? Cara, um tênis marca-texto não dá. Você não usaria nunca. Mas eu já tive um. Eu usei duas vezes e dei. É que você usa mais um esporte fino. Clássico. Rico? É, mais clássico. Fala, mano, rico. Rico, vem na rua. Fala, da hora, rico, mano. Mas bem vestido, bem vestido. Eu sei o que é da resenha. Bem vestido. Você deve ser algum signo da terra. Touro. Touro, tá vendo? Touro. Come pra caralho. Torino. Come bem. Não, porque touro é assim. Touro não é de gastar, mas touro, tudo que ele gasta é de qualidade. Ó! Eu não sei não, acertou ou não? É, eu tô olhando pra ver se ela tá concordando. Só pra mais uma cor preto. Preto? Beleza. Uma comida. Churrasco. Um defeito. Teimoso. Uma mania chata. Uma mania chata. Aquela que até te incomoda. Mexer no celular. Além do teimoso. Ah, dita-se pra puta. Disparam. Tô demais, né? Tá todo mundo, né? É, todo mundo. Acho que é universal, né? Um lugar. Um lugar. Minha casa. Boa. Uma crença. Deus. Um medo. Morte. Um ídolo. Meu pai. E pra você, o que é que pode tudo e mais um pouco nessa vida? Ser feliz. Show de bola. Sensacional. Com vocês, Felipe Eduardo. Muito bem. Temos que terminar cantando. Lógico. Tô com ele cantando, pelo amor de Deus. É Natal, pá, mas assim, acho que tem que ser sua. Faz uma sua bonita. Belíssima. Então é Natal. Não sei se você sabe. É. É melhor você parar por aí, porque você não compôs essa. Para aí. Essa não é sua. Vai cair, vai cair. Por favor. Canta uma sua que todo mundo gosta. Impossível entender o que fiz eu já nem sei mais. Não deu. E agora dói lembrar. Não consigo disfarçar. Doeu. Deixa eu ver se eu lembro. Toda vez que paro pra pensar. Não consigo me conter. Dói no peito a saudade faz chorar. Eu já tentei te esquecer. Eu já tentei me conformar. Em outro alguém já procurei. E desisti de te encontrar. Só por você me apaixonei. Só em teus braços quis morar. E eu não sei onde foi que eu errei. E é isso aí. Eu já tentei. O da hora que a gente ficou ouvindo aqui. Eu me segurei. Porque quem tá assistindo. Fala da hora o cara cantando. Aí imagina eu já. Eu tentei. Já quer fazer um improviso. Ainda bem que é só no finalzinho. Porque ele cantou. O pessoal assistiu. Eu tenho vergonha de tocar e cantar violão. A gente acaba tendo que cantar por aí. No churrasco da vida. Mas eu tenho vergonha. Imagina. O que eu falei pra você antes. Eu toco nada do nada. Aprendi cifra assim. Quando eu vejo alguém que toca. Eu fico com vergonha. Mas tem gente que o sonho era tocar igual eu toco. Eu olhando você tocar melhor do que eu. Eu falo. É tipo eu. Da hora que ele toca igual. Pois é. Relaxa. Eu que não toco bolhufa nenhuma. Quando você toca no Instagram. Eu acho maravilhoso. Meu primo fala. Eu posso estar mais. Eu falo. Tá ridículo. Eu não sei que tu vai tocar. Não, eu não posso estar. O cara tocar perto do Felipe Duarte. Aí já é uma ilhação. Felipão. Eu toco do meu jeito. Obrigado. De verdade. Tá? Sensacional. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa a sinceridade. Por favor. Vamos fazer mais a Casa do Balanço o ano que vem? Hã? Mais a Casa do Balanço o ano que vem. Por favor. Nossa. E meu aniversário. Amém. 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 Muito show. Pra gente poder cantar horrores. Três horas de show. Você tá legal que eu sou fã, né pai? Amém. Deus tá preparando tudo pra nós. É isso. Já preparou. Pode ser. E depois eu te encontro o show do Bross. Legal. Vamos gostar de saber. Você não tem palavra. Não, mas agora eu tô curioso. Não, tem que ir, pô. Agora eu quero saber como é que vai ser, entendeu? Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Não, com certeza. Eu vou caçar hoje e jogar uma bombinha. Não, não. Jamais. Já pensou de longe? Ah, é cuzão. Já foi. Aquelas coisas que acontecem. Igual eu acabei de falar. Daqui a pouco vai passar e vai virar uma bobagem. Com certeza. Gente, ó. Deixa o teu like. Já se inscreve no canal. Obrigado. Tamo junto. Eu tenho certeza que vocês adoraram. Feliz Natal pra todos, né? Um bom final de ano. Esse ano foi maravilhoso. Eu tô falando, é difícil de falar palavras, mas paz, amor, saúde, isso é o que importa sempre. Beleza? É isso aí. Desculpa te interromper. Hoje é 26 de dezembro. É isso. Aniversário da minha mãe e tia Maia. Ah, é. Qual era o nome dela? Célia. Dona Célia. Dona Célia. Um beijo aqui de todo mundo. Foi incrível. Um beijo. Um beijo de tudo e mais um pouco pra senhora. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Valeu, galera. Valeu, valeu, obrigado. Feliz Natal.